A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de Meta Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as consequências para a população mineira do processo de privatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU proposto pelo governo federal. A presidência informa os seguintes e-mails recebidos por meio do Fale com as Comissões. Do senhor Leonardo Cássio Freitas Henrique, número 90.765, solicitando ajuda para que Minas Gerais adote medidas para incluir nos concursos públicos, mediante exames, laudos médicos e perigos, portadores de seratocone, doença degenerativa da córnea. Não achamos justo termos uma boa acuidade visual comprovada e, ainda assim, não podemos ingressar na profissão que almejamos. Nota-se que tais atos cometidos contra os portadores da doença infligem vários princípios, direitos e garantias constitucionais, como direito à igualdade, equidade, proporcionalidade, razoabilidade e, principalmente, o princípio da dignidade da pessoa humana. Do senhor Esteve e Dimas Eduardo, número 91.189, solicitando explicações por qual motivo não faz reforma política, reduzindo salário parlamentar, auxílio moradia, cota parlamentar e verbo indenizatória. Do senhor Antônio Pedro de Araújo Neto, 93.1054, solicitando ajuda à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para retomar a isenção para veículos com 10 anos de fabricação. O povo mineiro é simples, baixa IDH e tem impostos muito caros do país. O povo mineiro não consegue pagar mais tanto imposto extorsivo. Viver no IPVA, no ICMS, é duro viver em Minas Gerais. Alô? Ah, e o retorno é ínfimo. Aqui tudo é ruim. Saúde, segurança, educação. Será que ninguém na Assembleia vê isso? Minas Gerais está se tornando um dos lugares piores para se morar no Brasil. Da senhora Beatriz Anacleta, enfermeira do Ipizenga, em Paço de Minas, questionando como vai ficar a situação dos inúmeros funcionários de carga horária de 20 horas. Do senhor Rodrigo Magalhães Braga, solicitando que algum parlamentar destine algum valor para a pavimentação da Estrada Lagoa da Serra, nem que sejam 5 quilômetros de asfalto. A Estrada Lagoa da Serra tem início em MG323 do município de Jabuticatuba. É necessário transitar uns 20 quilômetros para não destruir os veículos com tanto buraco da depressão, calombo, pedras e até quebra-moras irregulares. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Inergete em Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.208 de 2021, publicado no DL, de 8 de 7 de 2021. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei 570 de 2015, deputado Magalhães, 25.12 e 25.16 de 2021, deputado Raul Belém, e 1.248 de 2019, deputado Roberto Andrade. Passa-se a primeira fase da DUDIC com pré-discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito de apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, que requer retirada de pauta do PL 122 de 2019. Em votação, requerimento. As senhoras, as senhoras deputadas, as senhoras deputadas que desejaram votar contrariamente ao requerimento, gentileza, manifestantes. Não houve manifestação em contrário, requerimento foi aprovado. Projeto de Lei 4.334 de 2017, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Vazante o imóvel que especifica. Autor, deputado Bosco. Relator, deputado Eduardo Bechira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente, senhoras deputados, a quem está também nos acompanhando remotamente através da TV Assembleia e os presentes aqui. Bom dia. Aparecer para o segundo turno, para a rede de Lei 4.334 de 2017, de autoria do deputado Bosco, o projeto de linha Epica, que autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Vazante o imóvel que se especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno com a emenda número 1, retornando a este óbvio colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 8.9, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. O projeto estabelece a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se findo o prazo de cinco anos, contada a data de lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. O imóvel em tela, senhor presidente, é uma área de 1.114 metros quadrados, vírgula 7, situado na Rua Pereira e Guimarães, no município de Vazante, registrado sobre o número 5.200, no livro 2, do cartório de registro de imóveis da comarca de Vazante. A doação pretendida proporcionará o ensino musical aos membros da comunidade, além de realização de atividades culturais e artísticas. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, 4.334 de 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Projeto de lei, 4.334 de 2017, redação do vencido. Em anexo, somos então pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não. Há deputados e deputadas que desejam discutir, insere essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que desejarem votar contrariamente, por favor, manifestar-se pelo microfone. Não houve manifestação em contrária. O parecer foi aprovado. Além dos deputados aqui presentes, deputada Beatriz Serqueira, Duarte Bechira e deputado Roberto Andrade, também agradecemos a presença que nos acompanha remotamente, deputado Mauro Tramonte e o líder Sábio Souza Cruz. Projeto de lei, 191-2019, segundo turno, dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Grisema. Autor, deputado Marquinhos Lemos, relatora, deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas parlamentares. De autoria e bom dia à vereadora Isa, Câmara Municipal de Belo Horizonte, que já nos acompanha aqui no auditório Zé de Alencar. De autoria do deputado Marquinhos Lemos, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Grisema. Aprovado em primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o 102, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189, do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação, projeto de lei 191-2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É este o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados desejaram votar contrariamente, favor manifestarem pelo microfone. Não houve manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 939-2019, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiomi o imóvel que especifica. Autoria da deputada Rosângela Reis. Faço a leitura do meu parecer. De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei empíquico autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiomi o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno, com a emenda número 1, e retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º, do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189, do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 939-19, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer? Não há oradores inscritos e cessa a discussão em votação. As senhoras e os deputados, senhores deputados, que desejaram votar contrariamente, favor manifestarem pelo microfone. Não houve manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de lei nº 1558-2019, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Conselheiro Lafayette o imóvel que especifica. Autor, deputado Grai Confranco, relator, deputado Duarte Bestira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente, senhoras e senhores. De autoria do deputado Grai Confranco, projeto de linha epígrafe, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Conselheiro Lafayette o imóvel que se especifica. O imóvel com área de 11.317,75 metros quadrados, situado no bairro do Morro da Mina, naquele município, registrado o número V2894, a folha 1894 do livro 2F, do cartão registro de imóveis daquela cidade, para funcionamento da escola municipal e quadras poliesportivas. A transferência da titularidade do imóvel público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizado com autorização dessa Assembleia Legislativa, pela exigência do artigo 18 da Constituição do Estado. A doação pretendida propiciará a otimização do espaço público, uma vez que a destinação constante do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, prevê o funcionamento de escola municipal e de quadras. Reiteramos, portanto, Sr. Presidente, o entendimento desta comissão, de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende o interesse público, podendo, portanto, ser transformada em norma jurídica. Conclusão, Srs. e Srs. Diante do exposto, opinamos pela aprovação para a Rede Lei nº 1.258, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, incesta a discussão em votação. As senhoras e deputadas, os senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestarem pelo microfone. Não houve manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 1.269, de 2019, segundo turno, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Itabirito. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior, relator, deputado Roberto Andrade, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a proposição retorna a esse órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102 e 7 do regimento interno. A proposição é análise na forma aprovada em plenário e determina o artigo 1º, a afetação do trecho da rodovia MG30, compreendida entre o quilômetro 60,7 e o quilômetro 64,2, com extensão de 3,5 quilômetros. O artigo 2, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itabirito a área correspondente a esse trecho do vilário, a fim que passe a entregar... a fim que passe a entregar o perímetro urbano municipal para a instalação da via urbana. Ressalta-se que essa doação do trecho contra o vilário estadual para o domínio municipal não implica alteração da natureza jurídica desse bem público, pois, como via público, ele continua a ser afetado ao uso comum do povo. A modificação básica se dirá apenas sobre a titularidade do imóvel, que passará a entregar o domínio público municipal. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão que o projeto se encontra de acordo com os preceitos entregais que versam sobre a matéria e pode ser transformado em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1269-2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o que parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestar-se pelo microfone. Não houve manifestação em contrária. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 4.530-2017, no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica. Autor, deputado Agostinho Patrus, relator, deputado Roberto Andrade, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Agostinho Patrus, o projeto de lei empígrafo tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a adorar ao município Cachoeira de Minas o imóvel que se especifica. O projeto de lei 4.530-2017 tem o escopo autorizar o Poder Executivo a adorar ao município Cachoeira de Minas o imóvel situado na rua Inácio Costa Rezende, esquina com a rua João Vieira, bairro centro daquele município para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para transferência do domínio de bens públicos deve ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira e o artigo 79 da Lei Federal 4.123 de 1º de abril de 2021, que institui normas, licitações e contrato para a administração pública. Cabe a essa Comissão de Administração Pública analisar a conveniência e oportunidade da operação imobiliária que se pretende autorizar. No que se diz respeito à destinação, a Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas apresentou manifestação afirmando que tem interesse na aquisição do imóvel para que nele se funcione a Secretaria Municipal de Saúde. Em acréscimo, a Secretaria de Estado de Governo enviou à Assembleia Nota Técnica nº 12 de 2020 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão comunicando favororamente a alienação pretendida, uma vez que o Estado não possui projeto para a utilização do imóvel. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público, sendo assim meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.530, de 2017, na forma do primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Projeto de Lei nº 4.742, de 2017, no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita de Jacutinga o imóvel que especifica. Autor, deputado Arte Bechir, relator, deputado Roberto Andrade, quem conceda a palavra para proferir o parecer. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 1º de 11 de 2017, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua jurisdistratividade, constitucionalidade e ilegalidade da proposição na forma apresentada. O Projeto de Lei nº 4.724, de 2017, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita de Jacutinga o imóvel com a área de 813 m², situado na Rua Sebastião Monteiro, naquele município, registrado sob o número 12.633, folha 230, do livro 3P, do cartório de registro de imóvel da comarca de Rio Preto. A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga me oficia o número 102.217, no meio da qual manifestou interesse na transferência do imóvel para o domínio do município. Ao seu turno, a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica 129.2019, em que a Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, apresentou manifestação favorável à doação almejada, já que o Estado de Minas Gerais não tem projetos para a utilização do referido bem. Concluímos, portanto, que a doação do bem, objeto da matéria em exame, alcança o interesse público, uma vez que a finalidade de ser dado o imóvel proporcionará benefício à saúde da população local, sendo que, portanto, meritório e oportuno. Porém, diante da necessidade de adequar o texto, até a legislativa, apresentamos no final desse parecer emenda número 1. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4.724, 2017, no primeiro turno, na forma da emenda número 1 a seguir apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores descritos, incerta a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestarem pelo microfone. Não houve manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 864, 2019, no primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo aduário ao município de Santa Rita do Jacutinga o imóvel que especifica. Autor, deputado Arte Bixi, relator, deputado Roberto Andrade, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, pela jurisdição, entidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma substitutiva número 1 que apresentou. O projeto de lei 864, 2019, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita do Jacutinga o imóvel de 1.920 metros quadrados, situado na rua Coronel João Honório, 46, bairro Santa Casa, naquele município registrado sob o número 10.383 folhas 165 do livro 3.0 do cartório de Regis de Imóvel da Comarca de Rio Preto. Parágrafo 1 do artigo 1º estabelece que o bem é ser destinado à construção de ginásio poliesportivo. Ao seu turno, a Prefeitura de Santa Rita de Jacutinga escreveceu que o município não possui ginásio poliesportivo e que, por isso, pretende ser ainda a hora discutida. Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 com a finalidade de corrigir a descrição do imóvel, acrescentar o memorial descritivo da área e ser desmembrado e adequar o texto à técnica legislativa. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse público e o princípio da observância da obrigatoriedade pela administração do Estado, pois notado a coisa pública, preponderam que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada do bem e a sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Além disso, verifica-se o cumprimento desse princípio por meio da manutenção do terreno correspondente à Escola Estadual José Marinho do Araújo. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel e objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade deve ser dada ao bem e visse ao funcionamento de ginásio poliesportivo, o que proporcionará benefícios para toda a comunidade, sendo, portanto, matéria peritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 864-2019 do primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, inserça a discussão em votação. as senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente ou parecer a gentileza manifestarem pelo microfone. Não houve manifestação em contrário. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 1315-2019 segundo turno autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o município de Ubar o imóvel que se especifica e dá outras providências. autor deputado doutor Paulo relator deputado Roberto Andrade a quem conceda a palavra para proferir o parecer. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 28 de 11 de 2019 e distribuída nas Comissões de Constituição e Justiça e da Administração Pública. Em sua análise a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição na fórmula do substitutivo número 1. O projeto de lei 1315-2019 pretende autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o município de Ubar imóvel constituído da área de 8.400 m² situado na Avenida Paulino Fernandes sem número naquele município registrado sobre o R6-19-338 folha 273 do livro 2BR cartório de registro de imóveis da Comarca de Ubar em seu artigo segundo da matéria da matéria revoga a lei 23.218 de 12 de dezembro de 2018 que autorizou entre as mesmas partes a doação do referido bem em sua justificação o autor informou que a lei federal foi doada ao Estado para a construção do foro da Comarca e posteriormente com a mesma finalidade o município do outro terreno com melhores características se encontra em fase final a construção da sede esclareceu ademais que a Prefeitura funda o prédio a reversão no descumprimento da destinação prevista para o bem uma vez que o imóvel está ocioso cabe ressaltar que a Secretaria de Estado e Governo enviou nota técnica número 18-2020 da CEPLAG em que esse órgão se posicionou novamente em favor da reversão vislumbrada tendo em vista que as referidas e manifestações dos órgãos executivos o fato é que o imóvel objeto do projeto exame é irreversível à administração pública estadual e a informação de que se encontra ocioso concluímos que a reversão é meritória tirando exposto opinamos pela aprovação do projeto 1315-2019 do primeiro turno na forma substitutiva número 1 apresentada pela comissão de constituição e justiça obrigado deputado em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação as senhoras deputadas senhores deputados que desejaram votar contrariamente favor manifestarem ao microfone não houve manifestação em contrário o parecer foi aprovado projeto de lei 2383 de 2020 primeiro turno dispõe sobre a política estadual de incentivo a iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas e educação básica da rede estadual de ensino e da outras providências autor autora deputada Beatriz Serqueira relator da deputada Duarte Bechira quem conceda a palavra para proferir o parecer ok senhor presidente de autoria da deputada Beatriz Serqueira a proposição epíquiva dispõe sobre a política estadual de incentivo a iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas de educação básica da rede estadual de ensino e da outras providências a proposição em exame dispõe sobre a política estadual de incentivo a iniciação da pesquisa científica e estudos nas escolas públicas da educação básica de ensino na justificação da proposição a autora afirma que a pesquisa científica é uma estratégia para desenvolvimento econômico e social também destaca que é necessário maior investimento por parte do poder público em ações que fortaleçam e estimulem o desenvolvimento da ciência pesquisa e tecnologia a partir do envolvimento de estudantes das escolas públicas como destacou a comissão de construção e justiça a temática da proposição articula-se como disposto na lei 23.197 de 26 de 12 de 18 que instituiu o plano estadual da educação PEE para o período de 18 a 27 notadamente com a meta 2.15 do referido plano a norma em comento tem a seguinte redação meta 2 universalização do ensino fundamental de 9 anos para a população de 6 a 14 anos com a garantia de no mínimo 95% de estudantes que concluam essa etapa para educação na idade recomendada até o final do último ano da vigência do PEE 2.15 desenvolver em parceria com instituições de ensino superior IES instituições científicas tecnológicas de inovação ICTs ações para estimular o interesse dos estudantes de ensino fundamental pela pesquisa científica deve ser observado senhor presidente senhoras e senhores que a proposição também guarda relação com a base nacional comum curricular isto porque no âmbito do BNCC existem numerosas referências à investigação científica seja como eixos estruturantes dos intermediários informativos seja como estratégia da escola que acolhe as juventudes a comissão de discussão e justiça propôs emendas supressivas que visam aperfeiçoar o texto as emendas em nosso entendimento são adequadas à aprovação da matéria e devem ser consideradas na eventual elaboração de um substitutivo pela comissão de educação onde a autora preside essa comissão assim entendemos que a proposta está alinhada ao interesse público e aos princípios constitucionais que regem a administração pública em face do exposto opinamos pela aprovação para a rede de lei 2383 de 2020 é o nosso parecer senhor presidente obrigado deputado em discussão parecer não há oradores inscritos inserir discussão em votação as senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente favor manifestarem pelo microfone não houve manifestação em contrário o parecer foi aprovado parabéns os projetos de lei 2512 2516 2021 no primeiro turno ambos de autoria deputado Duarte Bixi com ausência do relator retiramos de pauta por falta de pressupostos regimentais o próximo projeto de minha autoria passo a presidência ao vice-presidente da comissão deputado Duarte Bixi ok com a palavra o autor presidente dessa comissão relator do projeto de lei 2803 de 21 eu que vou eu que vou fazer a altura não você vai no meu relator Roberto tá é praje de lei 2803 de 21 primeiro turno autoriza o poder executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições da fiscalização e de cobrança de imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA de que se trata o inciso 3 do artigo 155 o inciso 3 do artigo 158 da Constituição da República autor deputado João Magalhães essa presidência designa relator o deputado Roberto Andrade e pergunta se o mesmo está em condição de emitir o seu parecer eu peço prazo regimental presidente concedido concedido na forma regimental devolvo a presidência os trabalhos ao nosso presidente João Magalhães obrigado deputado Duarte Bixi segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam de apreciação do plenário requerimento 8.880 2021 turno único requer seja encaminhado ao governador do estado pedir de providência para priorizar o pagamento das férias prêmios servidores nativos considerando a legislação que impõe prazo de percentual mínimo anual obrigatório e a importância desse recurso para melhoria da qualidade de vida daqueles que se dedicaram a prestação de serviço à população mineira autor deputado Ulisses Gomes em votação requerimento as senhoras deputadas e seus deputados que desejaram votar contrariamente ao projeto ao requerimento gentileza manifestar pelo microfone novo manifestação encontrado requerimento foi aprovado passamos a terceira fase recebimento discussão e votação de proposições da comissão requerimento 9.574 de 2021 da deputada Beto de Serqueira requer seja encaminhado ao secretário de estado de infraestrutura e mobilidade pedir informações para que seja apresentada todas as atas de reuniões com as entidades de sociedade civil entidades ambientais entidades moradores atas de reuniões realizadas com quaisquer afetados pelo projeto de plantação e operação do Rodoanel atas de reuniões realizadas com a entidade do setor empresarial relacionadas com a atividade industrial de mineração da construção civil e imobiliárias atas de correspondências técnicas com o representante da DENIT da CEMAT e da Agência Metropolitana de BH e com municípios da região metropolitana requerimento 9.575 de 2021 deputada Beatriz Sequeira requer seja encaminhado ao secretário de Estado de mobilidade pedir informações sobre os critérios de sustentabilidade social e ambiental para a execução do projeto anunciado como Rodoanel bem como os documentos onde estão formalizados tais critérios requerimento 9.608 também de autoria deputada Beatriz Sequeira requer seja encaminhada a governadoria do Estado e ao secretário de Estado de Infra e Estrutura e Mobilidade pedir providências para que serem estabelecidos os seguintes parâmetros para a construção do Rodoanel tendo em vista a falta de estudos técnicos e planejamento da obra apresentados pelo Governo do Estado pelo Governo do Estado requerimento R$ 100 milhões para incinerar resíduos em Minas Gerais por meio da implantação de usinas para a produção de combustível derivado de resíduos colocando em risco o trabalho de catadores de materiais recicláveis bem como a coleta seletiva requerimento 9.732 deputada Beatriz Sequeira requer seja realizado debate público sobre o modelo de organização social ou outras formas de gestão compartilhada para a prestação de serviços da administração pública requerimento 9.733 deputada Beatriz Sequeira requer seja encaminhado ao Instituto de Previdência Servidor de Estado dos Gerais e Pizeng pedir providência para abertura de edital de credenciamento para laboratórios de análise clínica radiologia e fisioterapia para o município de Santa Vitória requerimento 9.781 deputada Beatriz Sequeira requer seja realizada audiência pura para debater o eventual descumprimento por parte da Valorec Mineração do disposto no artigo 12 da Lei Estadual 23.291 que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens requerimento 9.820 deputada Beatriz Sequeira requer seja realizada visita ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte senhor Alexandre Calil para debater os procedimentos necessários e as iniciativas da PBH deverá tomar para garantir que o Governo Federal disponibilize a área do aeroporto Carlos Prato e o município tendo em vista que a propriedade do aeroporto é da União e o encerramento das atividades aeroportuárias será 31 de 12 de 2021 requerimento a deputada Beatriz Sequeira de número 9.821 de 2021 requer seja realizada a visita à Serra do Curral no município de Belo Horizonte para verificar em loco a situação da Serra tendo em vista o processo de tombamento em nível estadual de todo o seu conjunto e a recomendação do Ministério Público de Minas Gerais à Secretaria de Estado de Cultura para que o processo de tombamento seja submetido à apreciação do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural requer ainda que sejam convidados para a visita o Ministério Público de Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Cultura e Turismo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural requerimento 9.822 também de autoria da deputada Beatriz Sequeira requer seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Wagner Gomes Metroviari e Secretário Geral da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil ocorrido na última terça-feira dia 10 de agosto de 2021 requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Adilson Gonçalves de Araújo presidente da CTB Rua Cardoso de Almeida 1843 Sumaré São Paulo requerimento 9.823 de 2021 a deputada que se inscreve requer seja realizada a audiência PUL para debater a realização do centro de referência para debater a realidade do centro de referência em saúde mental de Belo Horizonte em virtude do pedido de interdição feito pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais informo as senhoras deputadas e senhores deputados que os requerimentos serão votados em bloco se alguma senhora deputada ou senhor deputado desejarem a votação em separado gentileza manifestar não houve manifestação contrária os requerimentos foram aprovados então pela ordem senhor presidente vai abrir a audiência pública para falar antes pela ordem com certa palavra ao deputado Duarte Becher bem rápido senhor presidente senhoras e senhores deputado Roberto Andrade deputada Bia eu queria aqui muito rapidamente dizer que nós estamos vivenciando um momento de muita tensão na região de Turmalina Minas Novas e Capelinha que envolve os demais municípios Chapada Leme do Prado e José Gonçalves de Minas isso porque o estado está fazendo uma reclassificação dos hospitais e essa reclassificação dos hospitais ela vai tirar de Turmalina o exercício da medicina em favor dos municípios que são na verdade municípios que tem muita dificuldade do atendimento da saúde e que passariam como é o caso de Veredinha também a serem atendidos lá em Capelinha a distância superior a 100 km e o hospital de Turmalina ele é um hospital que a história dele conta o suor e a amizade a consideração que as pessoas tiveram para criá-lo rifas prendas que foram sorteadas é um povo sofrido um povo humilde e o que nós estamos pedindo ao governo é um único favor em nome daquela região é que o governo sensibilize deputado Roberto Andrade e que mantenha as três cidades como polos da saúde Minas Nova Capelinha e também Turmalina não se tem prejuízo para o governo as pessoas lá estão assustadas e por mais que a gente tente uma conversa lá na Secretaria de Saúde nós estamos encontrando dificuldade de ter essa resposta fizemos uma audiência lá na Secretaria de Saúde o secretário passou por lá um determinado período teve que se ausentar naquela oportunidade ele teria uma viagem isso vai fazer três meses vai fazer um mês estiveram lá os prefeitos José Gonçalves de Minas Lembro do Prado Veredinha Turmalina Chapada estiveram lá conosco deputados federais estaduais aqui os senhores e a senhora deputada Beatriz representados que foram nessa audiência pelos seus representantes estiveram lá deputado Roberto Andrade representado deputada Beatriz Gustavo Santana estava no hospital e lá do hospital participou deputados federais participaram de Brasília o que nós queremos é que o governo sensibilize que não tire de Turmalina não precisa tirar de Capelinha de Minas Novas não, não quer tirar de ninguém mantém as três cidades como polo de saúde o olhar daquela região tem que ser um olhar diferente não é de piedade não estou pedindo piedade não estou pedindo favor nós estamos querendo é que o governo sensibilize porque quando você trata do vale você não está tratando a região por exemplo que eu moro no sul uma cidade de 15 quilômetros distante da outra todas elas ligadas por asfalto no sul você tem diversos hospitais que atendem a região agora quando você tira o serviço de um hospital com ovel de Turmalina o prejuízo para aquele povo é inestimável é inigualável ou seja nós temos que trabalhar Bia e Roberto para que o governo sensibilize e mantenha as três cidades como polo tem que manter as três cidades não tira nada de Capelinha não tira nada de Minas Novas mas não tire também de Turmalina mantenha então a decisão quando vai ser de tomar alguma coisa especialmente do vale ela tem que ser revista tem que ser reanalisada porque nós não estamos tratando o triângulo muitos empregos muita renda nós estamos tratando do vale e quando se fala no vale nós gostaríamos que o governo também sensibilizasse na decisão de não tirar aquilo que já tem então eu quero aqui fazer essa manifestação eu sei que as minhas palavras também vão de encontro ao pensamento dos dois deputados aqui presentes que são representantes da região lá são votados mas eu quero fazer esse apelo senhor presidente que o governo se sensibilize e não tire de turmalina o atendimento que ele dá ao povo daquela cidade e dos municípios lindeiros que vem desde lá de Zé Gonçalves de Minas vai até Chapada do Norte veredinha não se pode tirar somos pela manutenção dos critérios atuais de serviço prestado à população do hospital de turmalina é a nossa fala obrigado presidente terceira parte pela hora tem vossa excelência a palavra pela hora deputado Roberto Andrade presidente João Magalhães deputado Beatriz Siqueira deputado Duarte Bechir deputados que remotamente participam dessa reunião eu gostaria aqui de fazer coro ao deputado Duarte Bechir sobre esse apelo que ele tem trabalhado pelo hospital de turmalina eu estive lá esse final de semana juntamente com dona Lia prefeito José Gonçalves de Minas e o Edilson prefeito de veredinha realmente o que a Secretaria da Saúde está querendo implantar o sistema de saúde daquela região vai criar um dano aquela população realmente que vai criar grandes transtornos um desconforto e piorar muito beijo deputado João Magalhães a distância que hoje uma pessoa que vai ter uma simples problema de saúde depende de um atendimento ortopédico que está a 15, 20 quilômetros do município de Turmalina lá de veredinha ele vai ter que andar 100 quilômetros e é Minas Nova então eu faço coro com o deputado Duarte Bechir com o deputado Gustavo Santana com a deputada Beatriz Siqueira demais deputados que tem votação que representam aquela região para que juntos fizéssemos um trabalho junto à Secretaria da Fazenda para que o hospital de Turmalina continue atendendo como é hoje aquela população daquela região é uma região que já tem problemas de estradas aliás eu passei pela estrada que liga Beredinha que liga Turmalina até Couto Magalhães ela está inclusive programada para ser reformada pelo DR esperamos que isso aconteça brevemente que ela está intransitável então imagina uma pessoa que tem que fazer um tratamento que está com problema ortopédico tem que transitar por aquela estrada então deputado Biarque Bechico vamos trabalhar juntos para em defesa do hospital de Turmalina seria isso presidente obrigado deputado primeira fase audiência pública finalidade é apreciar a matéria constante na pauta e debater as consequências para a população mineira do processo de privatização da companhia brasileira brasileira de trens urbanos CBTU proposto pelo governo federal requerimento 8.930 de 2021 de autoria da deputada Beatriz Serqueira deixa a mear 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 chamou os convidados ok registramos e agradecemos as presenças de Joana Campos Brasil Baxter assessora da subsecretaria de transportes e mobilidade e mobilidade representando o secretário de estado de infraestrutura e mobilidade Fernando Scarlac Marcato também registramos e agradecemos a presença e convidamos a tomar assento à mesa a vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte Isa Lourença também registramos e agradecemos a presença e convidamos a tomar assento à mesa senhor Romeu José Machado Neto presidente dos sindicatos empregados em empresas de transportes metroviários e conexos de Belo Horizonte Miguel da Silva Marques superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBT UBH do senhor Robson Gomes Silva diretor da CUT Minas representando Jairo Nogueira Filho presidente da Central Única dos Trabalhadores Robson está aqui? Ah sim qual o outro que está aqui? O André Chabras também agradecemos a presença de Gustavo Henrique Lois Machado pesquisador do Instituto Latinoamericano de Estudos Socioeconômicos ILAESE do senhor Marcos Roberto Feijó de Lima diretor do Sindicato dos Metroviários de Alagoas de Patrícia Leandra Patrícia de Oliveira advogado dos sindicatos empregados em transportes metroviários e conexos de Minas Gerais Sindimetro MG também registramos agradecemos a presença e convidamos a tomar assento à mesa André Xavier representante do bloco Esperança ou Metrô esperando o Metrô e Afonso Carneiro Filho ex-engenheiro da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU registramos o ofício recebido do cerimonial da Prefeitura de Belo Horizonte das Subsecretarias de Assuntos Institucionais de Comunicação Social boa tarde agradecemos a gentileza do envio ao convite para a audiência pública com o objetivo de debater as consequências para a população mineira do processo de privatização do CBTU proposta pelo Governo Federal Informamos que infelizmente o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil não poderá participar Também foram convidados a prefeita de Contagem nossa ex-colega deputada Marília Campos o presidente da Associação dos Usuais de Transporte Coletivo da Grande BH Francisco de Assis Maciel também José Marques de Lima diretor-presidente da CBTU e Rogério Corrêa deputado federal fica aqui registrado os demais convidados Miguel o superintendente com a cidade da palavra deputado da palavra deputada Beatriz Serqueira autora do requerimento que deu origem a esta audiência pública para suas considerações iniciais em vossa excelência a palavra presidente obrigada eu quero agradecer a toda a comissão que aprovou o requerimento que deu origem a essa audiência pública de suma importância para nós mineiros mineiras e para todo o nosso país mas antes presidente me permita pedir a vossa excelência que nós possamos em memória em respeito e por toda a sua trajetória de luta que nós em defesa da classe trabalhadora em geral quem está no movimento sindical acaba dedicando a sua vida a luta de classes a organização da classe trabalhadora a organização dos nossos sindicatos e foi com muita tristeza que nós recebemos a notícia do falecimento do Wagner Gomes que além de metroviário secretário-geral da central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil a CTB que aqui no estado é presidida pela Valéria Morato então antes de nós iniciarmos os nossos debates presidente eu queria pedir a vossa excelência que nós possamos fazer um minuto de silêncio em memória e como manifestação de pesar pelo falecimento do nosso colega Wagner Gomes com solicitação da senhora deputada Beatriz Serqueira nós vamos dedicar um minuto de silêncio em homenagem próxima ao Wagner Gomes de silêncio e Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, obrigada, presidente. A importância desse debate aqui na Comissão de Administração Pública é o grave momento que o nosso país atravessa. Nós estamos numa semana que nós tivemos um equivocado e um ilegítimo desfile das Forças Armadas em Brasília, uma votação no Congresso Nacional, que, na verdade, tinha como objeto questionar a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro, esse era o objetivo, ao colocar em pauta a votação, mudança, a votação que é pôs por urna eletrônica pelo voto impresso, no momento que o Brasil precisa discutir é como gerar emprego, como diminuir o preço do gás de cozinha, como diminuir o preço da carne, como fazer com que as pessoas saiam, como com que o Brasil saia do mapa da fome. Essas são as questões concretas e reais da população brasileira. Mas, lamentavelmente, a lógica do que tem sido pautado no país é uma lógica militarista, privatista, e, portanto, que não tem a ver com as reais necessidades da população brasileira. Por isso, eu tenho como pauta a defesa dos serviços públicos e propus trazer, mais uma vez, o debate da importância do metrô público para a população belo-horizontina e da região metropolitana de Belo Horizonte, a importância de investimentos públicos na apreciação de serviços públicos de qualidade. nacionalmente, nós estamos com uma pauta extremamente regressiva no Congresso Nacional, que é a PEC 32, objeto de debate, aqui da nossa comissão, amanhã, na sexta-feira, às 14 horas, em parceria com a Câmara dos Deputados, através do deputado federal Rogério Corrêa, que está aqui representado pela sua assessoria nessa audiência pública. Então, para que nós possamos compreender por que essa pauta de privatização está sendo colocada pelo governo federal? A quem interessa privatizar o metrô? É legítimo que essas pessoas decidam em nome da população? É legítimo que, cada vez mais, a população fique excluída das decisões que impactam na sua vida? Que processo político é esse que nós estamos vivendo no Brasil? Que as pessoas, cada vez menos, são ouvidas em relação àquilo que impacta a sua vida. Isso tem a ver com a Casa do Povo, que é aqui, o Parlamento, e, por isso, o nosso esforço em, mais uma vez, trazer a agenda da importância de serviços públicos de qualidade, a pedido do Sindimetro, eu e o deputado federal Rogério Corrêa, ajuizamos uma ação popular, questionando, inclusive, o último aumento da tarifa, a convite da vereadora Isa, que faz essa luta de forma brilhante e com a intensidade necessária na Câmara de Vereadores, participamos de um debate, em audiência, na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, enfim, o objetivo dessa audiência é a gente conversar com a população, alertando-a dos equívocos dessa pauta de venda. O Brasil está sendo vendido, gente, num grande leilão. Nós temos aí, representando a CUT Minas, o Robson, que é do Sindicato dos Correios, o Robson, que coordenou em Minas Gerais uma importante luta contra a privatização dos Correios. Se ele puder também nos responder, a quem interessa essa pauta de privatização, votada recentemente na Câmara dos Deputados, que legitimidade é essa de nós termos deputados federais eleitos para a representação popular e que vão alterando o Estado brasileiro. Porque privatização, PEC de reforma administrativa, não são pautas comuns. E eu tenho muitas dúvidas, presidente, se um Congresso eleito, para não ser constituinte, para não alterar a regra do jogo democrático, tem a legitimidade de fazer as votações que têm sido feitas em Brasília. E, notadamente, é uma coisa, é um pesadelo, porque você dorme com o direito, você acorda sem ele. Porque as votações em Brasília acontecem no período em que a população não tem condições de acompanhar, de fiscalizar e de discutir o que está acontecendo. Então, acho que a Comissão de Administração Pública, e, portanto, a Assembleia, cumpre um papel extremamente relevante ao fazer a defesa dos serviços públicos, ao fazer a defesa do nosso metrô, a cobrar investimentos públicos, para que nós possamos ter cada vez mais transporte público de qualidade e com tarifas acessíveis à população. Então, esses são alguns dos objetivos para que nós possamos fazer as discussões aqui nessa audiência pública, já deixando o convite para que amanhã nós vamos tratar especificamente da PEC 32, que não é uma reforma administrativa, é uma reestruturação do Estado brasileiro, que eu tenho fé na luta que essa reforma não passará. Como eu tenho fé na luta de que a privatização dos correios não acontecerá, nem do metrô, e, no dia 18, já me somo à luta da convocação, da paralisação da greve geral convocada pela classe trabalhadora através dos seus sindicatos, através das centrais sindicais, como um dia nacional de luta. São essas as minhas primeiras considerações, presidente, agradecendo a vossa excelência, cumprimentando os nossos convidados e convidadas presencialmente e virtualmente e nos desejando um bom debate. Nós vamos ouvir primeiramente as entidades, os sindicatos, técnicos, e, ao final, nós passaremos a palavra à Joana Campos, que é representando o secretário Fernando Marcato, e também ao Miguel Silva Marques, superintendente da CBTU. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que eles porão de até cinco minutos prorrogáveis a critério da presidência para as suas explanações. Primeira convidada, vereadora Isa Lourença, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Antes, porém, convido a deputada Berta de Serqueira, autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública para assumir a presidência dos trabalhos. Vereadora Isa, tem em vossa excelência a palavra. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada, presidente, desta comissão. Quero agradecer também todos os deputados e as deputadas desta comissão pela realização dessa audiência pública, um tema importantíssimo para a sociedade, para o Estado de Minas Gerais. Agradeço à companheira, deputada, da vossa excelência Beatriz Serqueira pela realização, pelo pedido dessa audiência para nós, metroviários, metroviárias, para a nossa categoria. É fundamental contar com uma força tão importante como é a voz da deputada Beatriz Serqueira, que está sempre conosco nessa luta. Quero agradecer. Quero dizer que no momento do minuto de silêncio, tchau, muito obrigada. No momento do minuto de silêncio diante da morte do Wagner Gomes, que nós fizemos aqui, e muito importante, puxada pela deputada Beatriz, acho que todos nós, Romeu, nos lembramos daqueles colegas que nós perdemos nessa pandemia. Perdemos alguns colegas na categoria metroferroviária, eu em especial tinha uma convivência mais próxima, e me lembrei muito do Charles, nosso companheiro do Sindimetro, uma dor muito grande para nós. Então, companheiro Charles presente, companheiro Túlio presente, todos os metroviários que nós perdemos estão presentes na nossa trajetória de luta, Wagner presente também. Quero aproveitar também e cumprimentar o Romeu, o André, o Romeu aqui do Sindimetro, que está aqui presencialmente na Assembleia, para o André do Bloco Esperando o Metrô chegar e também co-vereador da coletiva, também está aqui conosco, dividir a mesa com vocês para mim, é muito simbólico diante da representatividade que a gente precisa para enfrentar todos os desmontes que estão sendo promovidos por esse governo do nosso país. eu fico falando que essa privatização, as privatizações que estão ocorrendo no nosso país são dos mesmos criadores, os mesmos criadores que disseram a reforma trabalhista e a reforma da Previdência vai gerar mais empregos no nosso país. Então, aqueles que insistem nas privatizações dizem que elas são benéficas para a nossa população. E o que a gente vê na verdade acontecendo? As reformas que retiraram direitos da população apenas têm aprofundado a crise no nosso país. Nós temos as pessoas sem dinheiro, nós temos as pessoas sem condições de sobreviver. Uma pesquisa feita pela Universidade de Berlim sobre segurança alimentar durante a pandemia de Covid-19 demonstrou que 59,4% da população brasileira está em situação de insegurança alimentar, ou seja, não recebe nenhuma quantidade suficiente para se alimentar em quantidade suficiente para o seu corpo e em qualidade também. Pessoas que tão pouco têm como, então, consumir nas cidades para poder recuperar a tão falada economia. então, os mesmos que fizeram as reformas com a promessa de que isso ia recuperar a economia do país, com a promessa de que ia-se ter mais empregos no nosso país e que se demonstrou uma política fracassada porque nós estamos cada vez mais afundados na crise econômica, agora dizem que as privatizações trarão benefício para o nosso povo como foi a recente votação da privatização dos Correios na Câmara de Deputados onde inventaram que os Correios é uma empresa deficitária que presta um serviço caro ou ruim inventam mentiras sobre as empresas públicas para poder privatizá-las que o que querem na verdade é privilegiar ainda mais fortalecer as empresas privadas de transporte transportadoras empresas como a Amazon empresas que vêm no lucro como seu principal objetivo então não estão preocupados em fazer um serviço de maior qualidade ou mais barato muito pelo contrário e da mesma forma eu enxergo a proposta de privatização da CBTU um patrimônio do Estado brasileiro que esse governo quer vender e assim não vai sobrar nada para a gente o que a gente pode esperar que vai acontecer com o preço da passagem do metrô uma vez o metrô privatizado vai aumentar ou vai diminuir com certeza vai aumentar porque não vai ter sequer possibilidades de subsídios o que a gente pode esperar que vai acontecer com o controle de segurança do transporte metroviário com a privatização da CBTU com a privatização do metrô assim como em estados onde o metrô já é privatizado nós temos exemplos no Rio de Janeiro por exemplo onde são muito mais frequentes acidentes envolvendo o transporte metroviário do que aqui em Belo Horizonte região metropolitana por exemplo isso por quê? porque numa empresa pública existe um compromisso maior do que nas empresas privadas em garantir a segurança tanto daqueles que trabalham com transporte quanto daqueles que estão sendo transportados pelo metrô a gente nem precisa ir longe quando a gente vai falar de segurança nós tivemos aqui no nosso estado Minas Gerais os rompimentos de barragens da Vale como uma prova muito cabal de onde a privatização nos leva a Vale que também era uma empresa estatal foi privatizada e em nome do lucro em detrimento da vida nós vimos aí centenas de vidas serem perdidas nós vimos aí distritos ser arruinados por rompimento de barragem da Vale como uma consequência de uma política de privatização nós nem precisamos ir longe quando a gente vai olhar também para as empresas de transporte rodoviário para os ônibus que até hoje nessa situação que nós estamos vivendo da pandemia essas empresas estão rodando com a frota reduzida fazendo com que a população tenha que pegar o ônibus superlotado com preço supercaro ou seja são empresas privadas que não tem nenhum tipo de compromisso com a população e com seus trabalhadores são empresas que tem compromisso apenas com ganhar mais dinheiro e não é isso que a gente precisa no nosso país não é isso que a gente precisa no transporte metroviário o que nós precisamos de fato para a companhia brasileira de trens urbanos é investimento o que nós precisamos é valorização justa dos trabalhadores e das trabalhadoras é subsídio no valor da passagem porque nós não achamos que a população no Brasil tem condição de pagar uma passagem a 4,50 porque as empresas públicas os funcionários públicos são patrimônios do nosso país e devem ser tratados como patrimônios do nosso país porque é do povo a empresa porque é do povo também o nosso serviço lá enquanto servidores públicos não é de nenhum político não é de nenhum gestor de empresa é patrimônio do povo não é de nenhum partido é patrimônio do povo então somente aqueles que são contra o povo em nome do lucro de alguns é que quer avançar com essa privatização que vai deixar mais pessoas sem condições de circular pela cidade que vai diminuir a qualidade e a segurança do serviço prestado e também a qualidade do trabalho de quem vai trabalhar nesse sistema nós sabemos que hoje o trabalho lá metroviário a prestação de serviço não é que está a mil maravilhas e nem estou dizendo isso aqui que está tudo ótimo e que somente com a privatização que vai piorar nós sabemos que a passagem está cara como eu disse 4,50 nós sabemos que os empregados públicos os empregados da empresa têm visto seus direitos retirados ainda nesse sistema e sobre esse governo mas o primeiro passo para exigir e garantir melhorias tanto para a população quanto para quem trabalha na empresa é barrar essa privatização barrar essa privatização em nome do emprego em nome de todo cidadão que precisa se locomover nas cidades que comportam o sistema o sistema metroviário o nosso país não aguenta mais ter desempregados o nosso país não aguenta mais piorar as condições de vida da população que já está dificílima para se transportar na cidade e não é por isso que nós vamos resistir né nós estamos aqui como eu disse Romeu o presidente do Sindimetro nós temos aqui o André também dos movimentos sociais movimento de luta esperando o metrô chegar deputada estadual Beatriz Serqueira em conjunto sempre na parceria com o deputado federal Rogério Correia nós estamos aqui também enquanto vereadora da Câmara de Belo Horizonte nós temos aqui também representantes da empresa da gestão da empresa então o que nós precisamos é unir a nossa força nossa força de representantes públicos unir a nossa força enquanto categoria metroferroviária para poder ganhar a opinião pública contra as mentiras que eles contam porque contam que a gente presta um serviço de qualidade um serviço ruim contam que a gente não quer trabalhar isso tudo que eles contam sobre a gente para as pessoas e nós precisamos nos unir para poder junto com a população que vai ser muito prejudicada com uma privatização nós lutarmos com força o suficiente para virar o jogo contra esse governo e é possível porque também é verdade que a cena patética que esse governo protagonizou lá em Brasília com os tanques para intimidar o Congresso demonstra que ele não está tão bem assim demonstra um isolamento do governo desesperado tanto é que perdeu a votação do voto impresso e nós precisamos e foi uma vitória precisamos dizer que foi uma vitória muito importante para a gente garantir eleições democráticas no nosso país porque é com essa pressão que nós vamos conseguir barrar os ataques as privatizações e as retiradas de direito que esse governo insiste em fazer contra a gente agradeço o espaço de poder estar falando aqui quero muito ouvir o que todo mundo tem a dizer sei que tem muitos colegas nos assistindo dizer que nós estamos juntos nessa luta em defesa do metrô estatal com tarifa social obrigada isso é nós que agradecemos como agradecemos também toda a luta que você tem travado na Câmara Municipal parabenizando pelo seu trabalho parlamentar e que é um trabalho parlamentar dentro e fora da Câmara eu te acompanho sei que dia a dia você está nas ruas fazendo a construção popular de mandato a serviço do povo então parabéns e nos somamos a essa luta em defesa do metrô eu passo agora para as considerações do Romeu o Romeu que é presidente do sindicato dos empregados em empresas de transportes metroviários e conexos de Minas Gerais o nosso Sindimetro aqui na Comissão de Administração Pública nós já aprovamos algumas solicitações como por exemplo a vacinação da categoria aprovado aqui em comissão também já temos discussões e posicionamentos votados em relação às privatizações de modo que a gente tem se somado à luta se nós não fazemos a luta no espaço que decide a vida das pessoas que é o parlamento quem quer privatizar já está aqui fazendo essa essa disputa todos os dias e é uma tarefa um compromisso de luta que eu assumi de fazer essa luta aqui dia a dia no parlamento então conte com o nosso trabalho parlamentar com a nossa disposição de luta parabenizo o sindicato pelo trabalho e passo palavra para você para as suas considerações obrigado companheira Beatriz quero primeiro aqui saudar todos os presentes que estão presencialmente aqui e os que estão remotamente agradecer a presença de todos que estão aqui também presencialmente e os que estão foram convidados e os membros dessa casa os deputados e deputadas membros dessa casa que estão remotamente e agradecer também os servidores dessa casa que trabalham incansavelmente todos os dias para poder fazer essa nossa atividade aqui e transmitir à população as verdadeiras informações em relação aos diversos assuntos que essa casa aqui tem sempre colocado para todos os mineiros e mineiras e também dizer que essa casa sempre se posicionou de portas abertas à categoria metroferroviária aos trabalhadores e trabalhadoras de maneira geral agradecer em particular a companheira Beatriz que como de fato todas as demandas que a gente tem trazido a ela ela tem abraçado essas demandas e se posicionado ao lado da nossa categoria deputado Rogério Correia na Câmara Federal a mesma coisa todas as nossas pautas estão sendo atendidas por ele e ele nos representa muito bem lá na Câmara Federal iniciando a questão da privatização a gente precisa primeiro fazer uma análise conforme a companheira Beatriz falou do porquê e para quem interessa as privatizações essa é uma análise geral por quê? porque há vários anos vem se fazendo uma lavagem cerebral na população o governo federal principalmente vem fazendo uma lavagem cerebral na população dizendo que privatizar melhora privatizar os serviços públicos serviços essenciais à população e fazendo essa lavagem cerebral no sentido de que só com a iniciativa privada os serviços podem melhorar bom isso a princípio é um atestado de incompetência do governo porque se ele está falando que ele não consegue administrar e oferecer um serviço de qualidade porque ele é incompetente se ele não tem competência ele pede para sair que vamos colocar pessoas competentes lá para administrar o serviço público e a outra coisa é que o governo usa argumentos contraditórios são verdadeiros paradoxos porque se tem uma empresa pública que é superavitária que dá lucro ele diz que tem que privatizar para melhorar se tem uma empresa deficitária que não gera lucro como é o caso do metrô porque ele tem uma função social também na tarifa tem que privatizar porque o governo não tem dinheiro para poder manter todo o sistema bom só que toda a história da privatização passa por quê porque pelos recursos públicos acabou de ser anunciado aí essa semana está rodando na mídia aí que vai vir dinheiro público para o metrô de Belo Horizonte para tornar viável para a iniciativa privada ora eu não consigo entender essa matemática se os recursos se precisa vir dinheiro público para poder melhorar o sistema ampliar modernizar para entregar para a iniciativa privada explorar por que que ele não pode permanecer nas mãos do setor público do serviço público do poder público e com isso não ter que agregar o lucro do empresário nesse serviço porque todos os recursos são públicos seja seja a título de investimento ou financiamento e financiamento que nenhum cidadão comum tem direito a ele nas condições que são oferecidas então a população precisa estar ciente e consciente de que é uma falácia é uma verdadeira mentira afirmar que é preciso privatizar seja o metrô ou qualquer outro serviço público para poder melhorar o serviço a gente sabe que os serviços não são lá de melhor qualidade podem melhorar mas é necessário dizer que não há necessidade da transferência desse serviço para o setor privado que pela experiência que já temos onde já foi privatizado os recursos continuarão a ser públicos e subsidiado por recursos públicos como é o metrô em 99% do metrô do mundo inteiro ele é subsidiado ou seja recurso público para que isso para garantir que uma tarifa seja acessível à população a grande massa da população que precisa do transporte então o transporte por metrô a sua construção a sua implantação e a sua manutenção relativamente realmente tem tem um gasto alto são necessários recursos mais elevados mas não pense em você que com a privatização o governo vai deixar de injetar em recursos públicos porque as obras de expansão e a modernização do sistema não tem condições de ser realizadas retirando isso da tarifa do metrô porque a tarifa ficaria inviável para a população então sempre vai haver a necessidade de recursos públicos de aportar públicos vultuosos na faixa de bilhões para poder fazer as ampliações e as modernizações no sistema metroferroviário então para que que eu vou somar a essa conta o lucro do empresário porque nenhum empresário que vai explorar o serviço de transporte metroferroviário vai fazer isso de graça ele vai querer pôr o lucro dele lá se num serviço que já é deficitário ele é deficitário por conta da sua função social porque está lá na constituição não sou eu que estou dizendo transporte é um direito social é comparado a saúde a educação a segurança como outros que estão lá na constituição eles estão no mesmo rol então é um direito da população ter um transporte público de qualidade eficiente seguro e acessível como na tarifa social então se você entrega essa exploração à iniciativa privada os recursos públicos continuarão a ser injetados e vai somar-se aí a necessidade do lucro do empresário então a quem interessa de fato respondendo as primeiras perguntas a pergunta inicial da privatização somente a a a iniciativa privada aumentar a sua a sua lucratividade com recursos públicos está certo então podemos facilmente chegar à conclusão que a a entrega desses serviços à iniciativa privada visa tão somente atender interesses políticos de um grupo que trabalha para as grandes empresas então esse é o único objetivo da privatização não só do metrô como de todos os serviços públicos que esse governo tanto federal quanto estadual estão tentando de forma maliciosa enganar a população afirmando que vai melhorar é óbvio ninguém aqui está querendo deixar de estar defendendo e eu como representante dos metroferroviários aqui de Minas Gerais eu estou aqui defendendo sim faz parte da minha da minha prerrogativa como representante de categoria defender os interesses da nossa categoria mas posso afirmar que para muito além disso não é vantagem não traz nenhum benefício para a população a privatização do metrô se é se causa danos ao trabalhador do metrô sim corremos risco de demissão corremos risco de perder direitos óbvio isso aí ninguém nega isso mas o impacto disso para a população é muito pior porque nos locais onde já foi privatizado já está claro os recursos públicos continuam sendo injetados e a passagem aumenta a tarifa aumenta e a qualidade do serviço não é aquela que a população precisa e merece então voltando a essa realidade para nós aqui do metrô de Belo Horizonte a gente não consegue entender por que que os recursos que não podem vir para uma empresa para que ela continue pública estatal e ela possa operar administrar e continuar oferecendo um serviço aí sim de qualidade à população tem que entregar para a iniciativa privada não caiam nessa conversa isso é uma falácia isso é uma mentira que se conta por várias vezes para tentar que ela vire uma realidade que ela se torne uma verdade então nós precisamos deixar claro que o posicionamento do Sindimetro com apoio de diversos parlamentares da sociedade nós já fizemos pesquisa junto aos nossos usuários a grande maioria dos nossos usuários de fato são contra a privatização e agora num momento conforme a companheira Bia e a companheira Isa falaram nós estamos vivendo num momento crítico onde a população sequer tem condições de ir às ruas mesmo sem correr risco de uma contaminação no meio de uma pandemia para poder demonstrar a sua insatisfação nós estamos fazendo algumas manifestações são muito bem sucedidas por sinal mas num risco enorme porque nós estamos numa pandemia ou seja as medidas que o governo está tomando as medidas que o governo está tomando é tão pior que o vírus ou seja é melhor a gente ir para a rua correr o risco de contaminar do que deixar o governo fazer esse monte de improbidade no serviço público o serviço público ele é um direito dentro da população o serviço público ele não pode ser privatizado vou dar um exemplo muito claro que a pandemia nos demonstrou o SUS se não fosse o SUS na pandemia gente o que seria da nossa população saudar aqui todos os servidores do SUS né essa categoria aí que colocou a vida na frente do interesse dele próprio para colocar no coletivo para a população prestando um serviço essencial agora todo mundo está lembrando do SUS eu quero ver na hora que passar a pandemia se os políticos que ficam defendendo o SUS aí os servidores do SUS vão lembrar deles né se vão não vão querer fazer o que tem projeto desse governo aí de privatizar a saúde de privatizar a educação de privatizar tudo então nós precisamos ter a ciência e a consciência de que a privatização só traz malefícios à população não traz benefícios porque são serviços essenciais e que por mais que eles não tenham né e realmente a qualidade necessária para a população ele precisa ser melhorado e não privatizado e é o mesmo caso do nosso metrô que precisamos defender recursos para o metrô ampliação do metrô modernização do metrô valorização dos profissionais do metrô que nós já estamos há vários anos sem sequer né e sem fazer greve né sem porque entendendo a realidade né do país do momento crítico sem sequer ter recomposição salarial da inflação nós estamos há vários anos isso não chega para a população se o serviço da população para a população que nós prestamos hoje no metrô não é na qualidade que a população precisa e merece não é culpa do servidor que está lá no seu dia a dia fazendo o seu trabalho é culpa dessa política privatista que quer sucatear é depredar todo o patrimônio mesmo é quase que uma coisa proposital é uma coisa proposital para que? para que a população acredite na mentira contada diversas vezes de que se privatiza só privatizando é que melhora mas engraçado que o próprio governo federal anuncia recursos para tornar o metrô atrativo para a iniciativa privada recursos públicos né por que que vai lá eu faço um desafio aqui é o seguinte se o governo falar assim vou privatizar mas tudo que vai ser feito vai ter que ser feito com recursos da empresa que te ganhar a concessão tudo recurso privado não aparece um não vai aparecer um interessado em pegar metrô em pegar correio em pegar o setor elétrico não vai aparecer um o que interessa para o setor privado é ganhar dinheiro com a exploração de serviços e ganhar dinheiro com verbas públicas que vão vir para encher os bolsos já gordos desses empresários de multinacionais e grandes empresas então é isso a gente precisa vou desculpa se eu me delonguei mas é o assunto aqui é muito complexo e a população vem sendo enganada né falando que vai melhorar se privatizar e a gente precisa deixar nas oportunidades que a gente tem essa mensagem para a população de que não se enganem em diversos países do mundo a serviços como o metrô que foram privatizados estão sendo reestatizados o berço da PPP lá em Londres a título de exemplo foi isso no governo da Margaret Thatcher eles criaram a PPP a parceria público privada acabou foi um prejuízo gigantesco para os cofres públicos essa parceria público privada e eles estão querendo fazer a mesma coisa aqui tá certo então fiquem atentos corram atrás dos seus direitos junte-se a nós nessa luta porque essa luta não é só da categoria metroferroviária essa luta é de todo cidadão e cidadã brasileiro obrigado aí e passo a palavra de volta a companheira Beatriz obrigada Romeu obrigada tem aqui conosco sempre o espaço o tempo necessário porque a gente combate muita mentira que contam respeito dos serviços públicos a gente está vivendo há anos uma campanha difamatória contra a prestação de serviços com uma falsa ideia de que o privado é melhor o privado não é melhor porque ele não tem a função de garantir serviço de qualidade à população o privado tem a função do lucro que é completamente diferente da função do Estado então parabéns e conte sempre aqui com a nossa comissão eu vou passar para as considerações agora do Robson Gomes o Robson ele está aqui representando a central única dos trabalhadores a CUT Minas Robson também é dirigente do sindicato dos trabalhadores dos Correios que tem feito aí uma importantíssima uma importantíssima luta uma luta que é uma luta em defesa da soberania porque a privatização dos Correios diz respeito a uma afronta a nossa soberania os historiadores e historiadoras imagino terão certa dificuldade em contar essa parte da história brasileira como que um país consegue se propõe a abrir mão da sua soberania e como que a gente com o governo com tantos militares que hoje tem postos de comando no governo federal como é que nós não temos lá pessoas que portanto defendam a nossa soberania eu desejo boa sorte a quem for contar essa etapa da nossa história brasileira que de fato é eu não vou dizer inexplicável porque é explicável para aqueles que defendem um projeto de sociedade e o projeto de morte que essas pessoas defendem mas que os historiadores terão grande dificuldade em escrever esse pedaço da nossa história terão só não terão mais dificuldades porque eu acredito que essa rotina será alterada nós não continuaremos nessa dinâmica de venda do patrimônio público essa dinâmica de povo passando fome de povo que não consegue comprar um gás de cozinha não consegue pagar a gasolina eu tenho fé na luta na mobilização popular de que nós vamos interromper esse ciclo da morte então Robson bem-vindo com vossa excelência a palavra na sequência nós vamos ouvir o André Xavier que está aqui conosco e daremos sequência aqui na escuta dos nossos convidados e convidadas com você a palavra Robson Obrigado companheira deputada Beatriz queira saudar essa importante iniciativa aqui da deputada e em seu nome eu saúdo todos os deputados aí companheiro Romeu que está aí também presente nessa luta vereadora Isa e demais convidados que estão aí para fazer esse importante debate sobre o bem público hoje eu estou aqui com a tarefa de fazer essa representação da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Minas Gerais e em nome do nosso presidente Jairo Nogueira né então fazer aqui acho que o debate iniciado aí ele é um debate importante que ele faz um paralelo com todas as empresas públicas que já foram entregues né e das que estão para ser entregues por esse governo de morte né quais que são as consequências da privatização de um metrô né para a população né vai melhorar o serviço isso é o que a gente precisa responder para o povo né acho que é a questão mais importante primeiro as empresas privadas elas não investem em nenhuma obra grandiosa vamos dizer assim para o povo ou para o bem estar da população alguém conhece alguma grande obra que a iniciativa privada fez para ajudar o povo me fale mas eu não conheço só conheço as obras para dar lucro né a lógica da iniciativa privada é obter lucro de forma facilitada então o que que acontece a construção de um metrô ou de uma ou de um objeto social como o metrô é hoje né um direito constitucional do povo é caríssimo e a iniciativa privada ela nunca nunca ia fazer isso mas agora na eminência de pegar totalmente de graça porque o governo federal ele quer entregar todo o investimento de dinheiro público nas mãos da iniciativa privada né aí eles querem pegar é assim a lógica é o seguinte a gente paga para construir né o bem público não só metrô mas empresas hidrelétricas né Petrobras Semig Copasa né no caso aqui de Minas Gerais Correios né e depois a gente ainda tem que pagar mais porque a iniciativa privada vai cobrar ainda mais da população né eu até ouvi dizer que vai chegar uma verba aí né pra melhoria do metrô e o companheiro Romeu acabou de falar vejam só no mesmo tempo que chega a conversa da verba chega também a conversa da privatização o governo o governo só investe ele sempre investe aliás do que ele quer privatizar isso é importante porque ele quer deixar o áudio dele ficou fechado Robson seu áudio está fechado oi 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 volta um pouquinho aí porque você fechou o áudio e continuou falando continuou fechado voltou agora voltou está nos escutando beleza estou escutando vamos lá então continue é então eu falei sobre esse negócio da verba que vai chegar então quando chega a conversa da verba também chega a conversa da privatização por quê? porque o governo ele quer investir para entregar tudo teoricamente organizado para a iniciativa privada e ganhar dinheiro Petrobras Eletrobras saneamento correios bancos públicos em todos os locais essa conversa é a mesma investem dinheiro público e deixam tudo organizado entre aspas para vender depois a preço de banana podre em fim de feira o estado brasileiro investe e depois os empresários ficam com todo o lucro isso é o que acontece a privatização da Eletrobras é um exemplo disso a usina Itaipu por exemplo é a segunda maior usina do mundo imagina o dinheiro público que foi gasto aí para construir né para reformar todo o sistema de eletricidade aqui do Brasil e a amortização da usina Itaipu da hidrelétrica ela termina em 2022 agora veja já era uma a Eletrobras já é uma organização altamente lucrativa e vai ganhar ainda mais dinheiro depois de 2022 quando tiver a amortização das construções que foram feitas mas e aí o que que acontece entregam tudo para a iniciativa privada para a iniciativa privada ganhar ainda mais dinheiro com todo o recurso público que foi investido para a melhoria do sistema elétrico brasileiro a empresa de Correios Telegrafos não é diferente é a maior empresa de logística da América Latina e a mesma coisa está acontecendo direito constitucional do povo assim como o metrô é o direito de integração nacional que está garantido na constituição e o governo Bolsonaro também tentando dar uma pernada porque a privatização do metrô ela já é um golpe por si só precisa de passar pelo congresso e não é uma simples legislação o Correio por exemplo precisa de um projeto de emenda constitucional precisa mudar a constituição no caso do metrô eles querem colocar tudo como subsidiária porque tem uma decisão do STF que pode privatizar a subsidiária sem passar pelo congresso então estão tentando dar um golpe no povo brasileiro para literalmente roubar a população então veja transporte água energia combustível correio banco tudo isso né lembrando que o metrô ele é uma atividade que é essencial para o povo não tem jeito do povo parar de usar o transporte público assim como não tem jeito do povo parar de usar por exemplo energia elétrica ou água ou os correios né são questões essenciais e que não diminui a sua demanda seja em tempos normais seja em tempo de pandemia então por que os empresários querem pegar isso porque sabem que a lucratividade desses setores ela estará garantida não precisa de gastar nenhum dinheiro para construir nada aí vem outra pergunta importante vai aumentar a segurança para os usuários isso? nós sabemos que não né é claro que não vai aumentar né as empresas privadas elas não investem em segurança aliás vai abrir para as terceirizações né precarização ainda maior de serviço né porque a intenção é obter ainda mais lucro do que se já tem e a gente tem um exemplo disso da CEMIG né CEMIG aqui em Minas Gerais quanto mais terceirizações mais insegurança e mais acidentes de trabalho são registrados né na CEMIG a gente debateu isso muito né e a deputada está aí com uma CPI da CEMIG aí que é né muito importante para esse debate que o governo quer desmontar também o sistema elétrico aqui de Minas Gerais os acidentes de trabalho né o debate dos acidentes de trabalho de trabalhadores que tem a CEMIG tem em meio às terceirizações acidentes fatais é um a cada mês então assim com a privatização tem menos treinamento do pessoal né menos investimento em equipamentos de proteção individual então a própria vereadora falou que o nível de acidentes em linhas que já foram privatizadas é muito maior e a gente sabe muito bem disso porque essa é a lógica das empresas privadas essa é a lógica do capitalismo né é ganhar dinheiro a base da exploração dos trabalhadores e da precarização do serviço para a população porque numa eventual privatização do metrô quem vai sofrer principalmente além dos trabalhadores claro é o povo mineiro né o povo vai sofrer duramente com essa com essa privatização como aconteceu em várias outras em várias outras oportunidades como a gente costuma dizer a privatização ela escraviza mutila e mata né então dessa forma o serviço de metrô com a privatização ele não vai melhorar ao contrário ele vai piorar tanto para os trabalhadores do metrô quanto para a população mineira então é muito importante a gente fazer esse debate com o povo e levar né principalmente informar ao povo essa audiência está sendo vista né por várias pessoas em Minas Gerais então é muito importante trazer esse diálogo a falta de investimento do metrô tem a ver com uma política de sucateamento geral para entregar as empresas públicas que prestam serviço para a população nas mãos da iniciativa privada e por fim eu trago aqui um exemplo né que é a Vale é um exemplo de privatização né um modelo para que nunca mais nenhum governo privatizasse qualquer outra empresa pública do país criar as subsidiárias para burlar a legislação como o governo quer fazer para privatizar o metrô né é aprovar um crime contra o povo brasileiro e aí eu chamo atenção da questão da Vale porque as subsidiárias da Vale as Vale eram uma empresa altamente lucrativa né uma das maiores empresas de mineração do mundo e altamente lucrativa e que foi entregue por menos de 3% do valor que ela valia na época né pelo governo Fernando Henrique entregue a preço de banana e que hoje ganha bilhões e bilhões e através das suas subsidiárias elas cometem crimes contra os trabalhadores contra o povo e também contra a humanidade que é o caso de Mariana e Brumadinho são os maiores crimes contra a humanidade e sem nenhum tipo de resposta até hoje então isso é privatização então esse deveria ser o exemplo para nunca mais ser aqui repetido né privatizando empresas públicas no nosso país e aí eu finalizo aqui trazendo um pouco dos correntes vejo o ataque que foi feito aos Correios ele vai ser se concretizado né vários 31 deputados federais aqui de Minas Gerais votaram a favor da privatização dos Correios né votaram contra o povo brasileiro e cada um vai ser denunciado nas suas bases eleitorais para que eles nunca mais se reelejam o povo vai saber quem são os deputados que votaram contra eles porque é assim os deputados são eleitos para defender o interesse do povo aí chega no Congresso Nacional eles agem contra o povo reforma trabalhista reforma da Previdência mini reforma trabalhista medida provisória 1045 crime contra a legislação trabalhista contratar sem FGTS sem assim vivemos tempos sombrios mas os trabalhadores tem que manter sua firmeza manter a luta né como é o caso de todas as categorias que estão em luta nesse momento e o Correio ele também é um direito constitucional do povo não é um favor como o Metrô né como explicou muito bem aqui o Romeu e a gente não pode deixar essa história do metrô que foi criado aí em 1º de agosto de 1986 deixar que essa história de benefício né a população mineira acabe com a privatização com a entrega dessa importante desse importante serviço social do povo para a iniciativa privada então em nome aqui da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Estado de Minas Gerais nos colocamos aqui ombro a ombro com os trabalhadores metroviários né nessa luta em defesa de um metrô público e de qualidade do povo brasileiro muito obrigado Beatriz estamos juntos nessa luta obrigada Robson obrigado pela presença parabéns a Central Única dos Trabalhadores pela Luta e todos os trabalhadores dos Correios pela Luta contra a Privatização passo para as considerações do André Xavier que representa o Bloco Esperando o Metrô em Belo Horizonte André é um prazer recebê-lo aqui na nossa Comissão de Administração Pública com a senhora a palavra obrigado Bia agradecer o convite aqui pela pela comissão dar um abraço aí no Romeu né na Isa e nos Robson que falou agora e os outros companheiros que estão aí virtualmente né um abraço para o pessoal da UTC Chiquinho Maciel não pode estar presente aqui hoje mas nós vamos tentar representar aqui né eu vou falar três questões tentar ser rápido primeiro eu vou ter que contar uma historinha do nosso bloco segundo eu quero detalhar um pouquinho essa pesquisa né que o o Romeu inclusive começou a levantar sobre a questão das privatizações e terceiro um chamamento aí para a nossa luta né então assim a primeira questão é esse mês nós estamos no aniversário do nosso bloco vai fazer quatro anos né agora dia 19 de agosto e quem não acompanha pode acompanhar aí né instagram arroba bloco metrô nós estamos fazendo lá diversas postagens legais aí sobre o processo de construção do nosso bloco é nosso bloco sempre foi de folia e de luta né desde o início nós estamos participando junto com sindicatos metroviários nessa construção né de um metrô público com tarifa social né desde o início nós fizemos isso tivemos muito apoio do sindicato e continuamos nessa luta né que pra gente é fundamental a luta que nós desenvolvemos é pra é pela linha 2 do metrô né pra levar o metrô até o barreiro os motivos são óbvios né são mais de 30 anos de promessas né de governos diversos levar o metrô até a nossa região né o metrô que todos sabem né vai ajudar muito tanto a região oeste parte da região oeste de Belo Horizonte como as cidades próximas da região do barreiro né como né pro Madinho Mário Campos Sarzee de Berité parte de Contagem né então tem uma né uma questão social envolvida em relação a linha 2 do metrô do barreiro que é uma questão fundamental eu e a Isa que estamos aqui bairrerenses né vamos continuar lutando aí pela ampliação do metrô né e eu acho que é fundamental para toda aquela região só o barreiro nós temos 350 mil habitantes né então e no geral né transporte acho que a Isa citou nós tivemos a estação diamante nesse período da pandemia né eu acho que todos devem conhecer né a situação daquela estação né crítica lamentável ônibus lotados nessa pandemia nós sabemos quem infelizmente teve as vidas né ceifadas aí nesse período da da pandemia é nosso bloco foi um sucesso né no barreiro nos primeiros grandes blocos de rua do barreiro é nosso último desfile né 25 mil pessoas presentes na no ano de 2020 né e nós continuamos aí nas nosso aniversário do quarto ano né então continuamos aí combatendo aí pela pelo metrô até o barreiro e o Romeu falou aqui né que tem um recurso que está vindo aí pode talvez né mais uma promessa né talvez estão falando de 3 bilhões e tanto né é o que estão falando por aí esse recurso daria para construir a linha 2 né que já foi iniciada todo mundo sabe disso teria condições né grandes de construir a linha 2 que é até o barreiro então é nós não podemos aceitar de maneira nenhuma usar esse recurso né só para poder beneficiar uma privatização e empresas privadas aí no transporte público né então essa é a primeira consideração a segunda é um pouco isso que o Robson falou aí também né capitalismo sem risco né gente é capitalismo sem risco né então aquela famosa frase quando tudo for privado seremos privados de tudo né então eu vou falar aqui rapidamente da pesquisa que é pública né saiu nos principais jornais aí de do Brasil sobre a reestatização de diversos serviços públicos no mundo inteiro né a a Transnational Institute da Holanda fez a pesquisa entre 2000 e 2017 vejam bem 884 serviços que foram reestatizados no mundo nesses 17 anos é e o que que a pesquisa disse nós dissemos aqui as empresas privadas só priorizam o lucro aumentam os preços né e prestam serviços ruins né prestam serviços ruins pessoal mais de 55 países entre 2000 e 2017 fizeram essa reestatização as 884 até 2017 né as principais os principais países pessoal Alemanha França Estados Unidos Reino Unido Espanha não estão falando aqui só das privatizações aqui dessas entregas né fáceis estão fazendo das empresas nossas aqui não é o modelo econômico e político que está no mundo inteiro e que diversos países inclusive países centrais estão trabalhando para reestatizar então e estão dizendo que isso é uma tendência mundial tá então nós estamos dizendo isso é a pesquisa feita pelo Instituto da Holanda né e o caso emblemático nosso companheiro Romeu citou aqui é da PPP de Londres né no ano de 2010 que foi o metrô lá foi reestatizado pelo governo motivos nós já citamos aqui principalmente esses três motivos né então assim são podemos dizer assim são informações né gente robustas do mundo inteiro e esse processo de privatização dos serviços públicos realmente além de ser criminosos não dão certo a pesquisa conclui também que os principais serviços públicos os preços são muito mais baratos de onde foi privatizado né a qualidade é muito melhor e etc então isso também foi constatado pela pesquisa onde tem o serviço privado os preços estão sendo piores os preços são mais caros e o serviço pior qualidade onde são os serviços públicos a qualidade está sendo muito melhor e o preço mais barato então são constatações né que estão fazendo aqui no Brasil e realmente são entregas né criminosas do serviço público vocês imaginaram gente 884 serviços restatizados tudo bem que foram restatizados ótimo né já pensou o que foi de prejuízo meu para a população de todos esses países né dinheiro gasto público para restatizar esse serviço e tem pessoal e tem na América Latina também tem Colômbia tem Argentina e etc então é um modelo que não serve para a maioria da população brasileira essa que é a questão central por fim é é um chamamento que a gente faz aqui para duas questões né eu acho primeiro que vai estar tanto a Thaís a Bia estão aqui Romeu também é acho que é em relação ao Barreiro nós achamos que tem que ter algo é uma frente alguma coisa mais ampla para a gente lutar pela por essa linha dois né Barreiro tem sete vereadores tem deputado muitos movimentos sociais né então eu acho que a gente deveria tentar algo mais amplo para lutar por essa por essa linha dois do Barreiro né nessa linha que nós defendemos metrô público tarifa social e os movimentos sociais também tem que formar a frente mais ampla aqui na região metropolitana em defesa tanto do metrô como do transporte público né então fica esse chamamento aí para essas duas frentes que nós achamos centrais para continuar essa luta pelo metrô né então a gente queria agradecer aí o convite né e dizer que nós continuamos aí na luta pela linha dois metrô até o Barreiro e comemorando os quatro anos do bloco esperando o metrô muito obrigado obrigado andré parabéns pela luta pelas articulações pelo trabalho parabéns também ser co-vereador da coletiva também né nessa nessa mais essa tarefa muito bom eu quero anunciar que o deputado Rogério Corrê já está conosco me parece que ele fala direto de Brasília e consulto vossa excelência se quiser fazer a sua fala na sequência nós vamos passar para o Marcos Feijó que é diretor do sindicato dos metro metroferroviários de Alagoas deputado Rogério Corrê prazer tê-lo aqui na comissão de administração pública com vossa excelência a palavra obrigado deputada Beatriz Sirqueira permita mandar um abraço para todos e todas eu estou em Brasília Beatriz na sessão aqui no Congresso Nacional e quero cumprimentar eu acabei de ver o nosso André Xavier fazendo a sua fala também em nome dele cumprimentar então a todos os presentes além de vossa excelência que presença comissão parabenizá-la também por mais essa audiência pública e essa audiência se dá num dia em que vocês devem ter visto aí a matéria de jornal o tempo onde o senador Carlos Viana de novo faz uma promessa que o governo federal vai incluir 3,8 bilhões pro metrô da linha 2 do barril é mais uma promessa né esse metrô o André acompanha isso desde cedo Beatriz também esse metrô virou uma novela nós já tivemos até prefeito que fez furo em véspera de eleição no Pirulita praça 7 lá pra dizer que ia passar uma linha de metrô que ia ligar a pampulha até a Savas vocês lembram disso em Belo Horizonte virou chacota e o pior que enganou muita gente enganou muito eleitor agora vem outros oportunistas a dizer também que já tem recursos e etc mas o pior é que eles falam que existe o recurso mas que isso só será viabilizado se houver o leilão e o metrô for privatizado olha se vai se investir 3,8 bilhões pra se fazer a linha 2 do metrô pra que que vai privatizar em seguida o metrô se fosse bom a empresa que fosse exerce o leilão faria o investimento agora depois que o Estado faz todo o investimento você entrega isso para a empresa privada ter o lucro e pra ter lucro vai ter que aumentar e muito a passagem do metrô eu me lembro aí do caso do Mineirão que aí tem o que eles chamam de parceria público-privada com a Minas Arena mas todo mês é repassado 7 milhões de reais para garantir do lucro da Minas Arena porque o Mineirão não dá aquilo que estava garantido quando fizeram o contrato de PPP parceria público-privada que o deputado Sábio Sousa Cruz corretamente colocou o nome de PPP é um povo pago pato então na Minas Arena é isso no metrô querem fazer a mesma coisa ou seja faça um investimento se é que vai fazer de 3,8 bilhões depois faz o leilão para que a empresa privada faça a exploração e aí é óbvio se ela fizer a exploração disso o preço do metrô vai às alturas o preço da passagem não vai ser para que os que precisam de fato do metrô sejam os que utilizam dele porque o preço será muito caro Beatriz eu queria terminar dizendo o seguinte além disso você está acompanhando com o moço aquela luta para a gente adquirir a área do aeroporto Carlos Pratos a infra-aero de início queria privatizar nós fizemos todo um esforço para que ao invés da privatização seja doado esse terreno para a prefeitura de Belo Horizonte e pretende ali dar uma destinação social pelo menos é o que nós queremos a Bia esteve comigo lá no prefeito Calil e nós fizemos essa solicitação essa exigência de que essa área vindo para a prefeitura seja para o bem social ou moradia popular ou um parque de área verde naquela região então é uma área muito importante para a cidade agora nós estamos vendo que o senador Carlos Viana tem falado diversas vezes que esta área pode servir de negociação para a empresa que for participar do leilão ainda ganhar a área do aeroporto de Carlos Pratos aí é que o povo paga o pato mesmo ou seja a empresa ganha a exploração da concessão vai aumentar o preço da passagem e ainda ganha uma área nobre na cidade para fazer o que ela quiser do ponto de vista de exploração comercial de uma área que deve ser de bem público social então essa audiência pública ela é muito importante eu sei que o sindicato metroviário está aí e nós vamos depois repercutir aqui em Brasília as consequências da reunião os encaminhamentos podem nos ativar aqui em Brasília que a gente faz também uma audiência pública aqui convocando a CBTU convocando o Ministério de Estrutura para que venha aqui dizer realmente como que anda essa questão do metrô o povo de Belo Horizonte não aguenta mais ser enganado e lubridiado com essa questão e muito menos o povo não vai aguentar pagar uma conta de uma privatização então um grande abraço a vocês amanhã eu estarei em Belo Horizonte eu sei que a Bia junto comigo aqui nós estamos promovendo também um debate sobre a PEC 32 que está aqui em Brasília proposta de menino funcional da tal reforma administrativa que é também a privatização da prestação de serviços públicos de educação de saúde de assistência social então nós precisamos de barrar esse processo de privataria que está em curso no Brasil isso é muito prejudicial ao nosso povo e como disse o André em nível internacional isso já tem sido revertido porque não deu certo no caso do transporte é óbvio que não dá certo porque o transporte precisa de subsídio da união dos estados dos municípios se isso ficar na mão da iniciativa privada evidente que só fará aumento do preço de passagens e a passagem e o transporte é algo também fundamental para que a pessoa tenha direito ao trabalho então parabéns aí Bia estamos na luta amanhã estarei com você na Assembleia Legislativa um grande abraço um abraço aos metroviários ao povo de Belo Horizonte muito obrigada deputado Rogério Correia parabenizando vossa excelência pelo trabalho desejando a vossa excelência muita saúde porque só com muita saúde proteção de Deus para dar conta dessa pauta regressiva porque Deus está do lado de cá eu não tenho dúvida disso só a gente vê a trajetória de Jesus que a gente tem certeza de que Deus está do lado de cá está do lado da classe trabalhadora do povo então eu desejo a vossa excelência muita saúde muita resiliência fabe que vossa excelência não está sozinha vossa excelência ao fazer a luta representa milhares de pessoas eu tenho fé na luta que esse momento de política da morte no nosso país será interrompido e os nossos mandatos estão exatamente a serviço disso de uma política a serviço da vida e não a política da morte então parabéns pelo trabalho muita saúde muita resiliência fique firme em defesa dos interesses da classe trabalhadora do povo brasileiro passo para as considerações agora do Marcos Feijó que é diretor do sindicato dos metroferroviários de Alagoas prazer tê-lo aqui conosco a nossa audiência pública Marcos com vossa excelência a palavra bom dia deputada bom dia a todos e a todas agradecer primeiramente a deputada pela oportunidade que os trabalhadores metroferroviários estão tendo nesta casa um trabalho importante divulgação da luta que a gente vem tendo contra esse governo que desmantela totalmente o serviço do trabalhador da população mais pobre do nosso país que é quem verdadeiramente usa o serviço público a gente aqui em Alagoas igual o Romeu e todos os outros companheiros do setor público do Brasil estamos sendo atacados por esse governo atacados de forma baixa de forma deprimente mesmo tentando até trazer para contra o trabalhador a opinião pública mostrando todo o descaso sem apresentar as verdadeiras motivos da deficitária do setor público que é investimento a gente aqui em Alagoas deputada estamos passando por um problema que é afetado diretamente pela privatização a gente teve aqui em 1977 vou dar um panorama bem rápido do processo a gente teve em 1977 a fundação de uma empresa estatal aqui em Maceió chamada Salgema essa empresa estatal ela trabalhava com extração do sal falsificado da Salgema aqui no no bairro do Pontal em se não me engano 85 essa empresa é privatizada enquanto ela era pública ela tinha respeito entre o distanciamento das minas havia um laudo técnico aquela pela Universidade de Alagoas com alguns técnicos geólogos que dava um distanciamento entre as minas enquanto ela ela era estatal mesmo todo o dano sendo causado no meio ambiente e a gente pode até discutir nesse outro momento ela respeitava esse distanciamento é como a gente estava discutindo o Romeu deixou claro a deputada também o respeito do trabalho público com o povo mesmo havendo algumas carências quando essa empresa é privatizada passa a desrespeitar esses padrões de distanciamento entre minas começa-se a trabalhar também nas paredes de segurança das minas extraindo o salgema o que ocorre agora após 40 anos o afundamento de quase um quarto da cidade de Maceió a gente está perdendo aí 5 a 6 bairros que hoje já são de posse da empresa denominada Braskem que pertence ao grupo Odebrecht que hoje já mudou de nome para ficar melhor para a bolsa de valores pertence ao grupo Odebrecht vamos continuar chamando eles assim e que levou para o buraco literalmente um quarto da cidade de Maceió dentro desse um quarto da cidade de Maceió que está indo para o buraco está indo entre 5 a 8 quilômetros de via via férrea que é o sistema de transporte público aqui da CBTU de Maceió que também está indo para o buraco na verdade já foi para o buraco nisso iniciou-se um processo da CBTU contra a Braskem para que ela devolva o transporte público ou seja devolva a mobilidade à parte mais periférica da capital maceioense havia-se a discussão a discussão estava se encaminhando quando surgiu a ideia de contratar uma empresa para prestar assessoria a Braskem deu-se a ideia a Braskem fui procurar uma empresa de assessoria e ela contrata a Cista Brasil para dar toda a assessoria nesse processo de ação CBTU Braskem como a gente sabe que o capital ele sempre quer mitigar um pouco dos danos que ele causa então ela contrata a Cista Brasil a Cista Brasil inicia-se os estudos aqui na STU e nós descobrimos que a Cista Brasil também é a empresa contratada pelo BNDES para fazer todo o levantamento do processo de desestatização da CBTU ou seja o estudo que ela fez já para o BNDES ela utiliza também para a Braskem ela advoga em determinado momento uma ação de desestatização para o governo federal e em outro momento ela trabalha para a iniciativa privada no caso da Braskem deixando claro aí o conflito de de interesse esse conflito de interesse fica claro através da Cista então a gente já solicitou a CBTU toda a documentação a CBTU após a denúncia disse que percebeu antes mas o interessante é que a CBTU disse que percebeu antes mas a Braskem afirma que não porque ela afirma na sua nota que a Cista Brasil inclusive tinha iniciado os estudos na CBTU aqui em Maceió ou seja a CBTU não tinha levado em conta o conflito de interesse da Cista quando deixou ela trabalhar para o BNDES e trabalhar também para a Braskem servir vamos usar a Bíblia a dois senhores então a gente fez a denúncia já a CBTU se propôs a solicitar a retirada da Cista da negociação Braskem CBTU aqui a STU mas só que nós também estamos solicitando que a Justiça Tribunal de Contas da União e outros setores desconsidere ou seja considere contaminado todo o estudo feito pela Cista também para o BNDES porque hoje já está claro que o processo de desestatização ou um processo de leilão ou o que é que o governo federal tende a fazer infelizmente já está comprometido alguém aí nessa história vai sair na frente não estou querendo afirmar que a Cistra passou as informações da CBTU para a Braskem ou para o grupo de investidores que acompanha o Debreche não estou afirmando isso mas como foi comprovado essa questão do interesse duplo da Cista essa questão dela servir tanto ao governo federal como a um grupo de investidores fica impossibilitar o uso dos estudos da Cista em qualquer processo de desestatização então a gente já está tomando aqui em Alagoas no caso mas vamos reunir todos os trabalhadores ferroviários do país para que esse estudo seja seja considerado contaminado né e seja reaberta um novo processo licitatório para a contratação de uma nova empresa para que refaça esses estudos sem utilizar os estudos da Cista Brasil né a gente continuamos atentos a esses desmandos a essas coisas que estão acontecendo nesse governo estranho né como é que o governo deixa que uma empresa trabalhe para ele em um processo em um estudo de desestatização das empresas públicas e depois essa mesma empresa trabalha para um grupo de investidores né que possa de alguma forma trabalhar no sentido de aquisição das empresas estatais então a gente já fez a denúncia da CBTU já fez a denúncia na iniciativa privada já entrou em contato com os companheiros de outros sindicatos e já estamos dando um andamento para que isso essas medidas que são cabíveis nesse momento seja tomada e essa empresa Cista Brasil junta com o seu estudo já realizado para o BNDES seja considerado contaminado e seja reiniciado todos os estudos para aí sim a gente ter a garantia de um trabalho uniforme dentro dos padrões que manda legalmente nossa constituição e as nossas leis nacionais ficando por aqui e desde já deputado agradecer novamente o canal que a senhora abriu para os trabalhadores tanto do metrô de Minas como para nós trabalhadores de todo o Brasil na luta contra esse governo que desmantela todo o serviço público e no nosso caso o serviço de transporte que nos deixa mais estranhos porque os cinco melhores serviços de transporte de metrô do mundo são estatais Paris Nova York Inglaterra Tóquio Rússia todos são estatais e todos são considerados de melhor trato para a população dos seus estados necessariamente nos seus países obrigado novamente bom dia a todos Marcos muito obrigada o seu relato aqui muito importante essa audiência depois ela fica disponível no site da Assembleia para que todos possam acessá-lo mesmo nós estando presentes fisicamente muitos deputados acompanham as discussões da própria TV Assembleia então os debates eles vão nos instrumentalizando para conhecer a realidade e a partir da realidade a gente compreender a importância das lutas que estão sendo feitas nós temos algumas participações pelo chat como nós ainda estamos com restrições em função da pandemia então não tem uma presença física das pessoas mas tem a presença acompanhando a audiência e o debate que fica no chat então o Anderson de contagem diz não a privatização a ideia de privatizar serviços básicos em um país que temos altos índices de corrupção porque privatizar o básico sendo que a população precisa tanto de apoio do Estado Rosenir Belo Horizonte bens públicos não podem ser alvo de interesses políticos e de grupos econômicos a Rosenir também de Belo Horizonte importante essa reunião extraordinária para deixar registrado que a população sabe que a privatização não nos traz benefícios e que as empresas que já foram privatizadas não atenderam as tais vantagens que foram prometidas exemplo disso é o fornecimento de energia no Amapá que viveu um apagão em plena pandemia e foi morosa a solução por parte da empresa e da atuação do poder público para cobrar Valquíria de Belo Horizonte sim ao metrô público de qualidade seguro e acessível para todos Rosenir de Belo Horizonte empresas públicas não se preocupam com o bem-estar da população carente o que o metrô precisa é de investimento para atender com qualidade e manter a sua função desculpa a Rosenir mesmo corrigiu o contrário não é Rosenir vou falar certinho como ela mesmo corrigiu aqui no chat empresas privadas não se preocupam com o bem-estar da população carente o que o metrô precisa é de investimento para atender com qualidade e manter a sua função social então agradecer as pessoas que estão participando conosco e acompanhando e agora eu passo para as considerações do Gustavo Henrique pesquisador do Instituto Latinoamericano de Estudos Socioeconômicos e na sequência eu vou passar para Leandra Patrícia eu já quero agradecer tanto a Joana que está aqui representando a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade quanto o Afonso que está aqui representando a CBTU estarem conosco essa metodologia que a gente faz na audiência considera uma metodologia necessária onde a gente faz a escuta e aqueles que estão representando o poder público com a escuta terão condições de nos responder e trazer as suas considerações então daqui a pouco vou passar a palavra para a contribuição de vocês também então agora vamos com o Gustavo Henrique é um prazer tê-lo aqui na Comissão de Administração Pública com você a palavra para as suas considerações Obrigado agradeço a deputada Bia com cumprimento a todos os presentes na Comissão de Administração Pública os membros dos sindicatos metroviários em Belo Horizonte e fora daqui a todos os senhores deputados e deputadas presentes e quem nos escuta então me apresentando meu nome é Gustavo Machado faço parte do ILAESE Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos nós elaboramos para a Federação dos Metroviários recentemente um estudo econômico a respeito de toda a estrutura metroviária e de transportes no Brasil inclusive os impactos da privatização o meu objetivo aqui vai ser apresentar alguns elementos que estão presentes nesse estudo e que diz respeito mais diretamente quais seriam os impactos para os trabalhadores para a população da privatização da CBTU eu não sei se está disponível eu cheguei a enviar alguns slides que podem ser usados como para as pessoas ter um contato visual com as informações que vão ser enviadas ok obrigado então vou tentar sem tomar demasiadamente o tempo já sei que a gente está adentrando um pouquinho no horário de almoço então pode passar para o próximo então eu queria mostrar aqui aqui a gente só tem alguns dados a respeito da estrutura de transportes no Brasil e a primeira constatação e nós vamos voltar a isso no final é que a estrutura metroviária no Brasil é muito pequena mas muito pequena mesmo a gente tem 35 mil trabalhadores metroviários no país inteiro de ponta a ponta em 1 milhão e 700 mil trabalhadores aproximadamente do setor de transportes nós vamos ver depois como o tamanho dessa estrutura metroviária impacta na questão da CBTU tá joia então pode passar para o próximo slide aqui a gente vê toda a estrutura metroviária de todas as empresas a CBTU em Belo Horizonte ela faz parte de um grupo estatal que congrega 5, 6 capitais do país que fazem parte da CBTU Natal, João Pessoa Recife, Maceió Belo Horizonte fazem parte da CBTU a maioria da estrutura do metrô ela ainda é estatal mas ela tá sendo cada vez mais privatizada e sobretudo nos últimos anos na última linha desses números a gente vê o total de trabalhadores empregados pelo estado e pelo setor privado e há um crescimento enorme do setor privado de 135, 140% aí nos últimos 12, 13 anos isso não é porque o setor privado emprega mais a gente vai ver logo logo é por causa da privatização do metrô pode passar para o próximo exato então a gente vê que hoje o setor público ainda é majoritário os números já ficaram desatualizados porque esse ano teve privatizações de peso em São Paulo que ainda não está contemplado aí então a velocidade da privatização ela é tão grande que você faz um estudo hoje três meses depois ele está desatualizado mas a gente vê uma evolução que praticamente dobrou nos últimos 12, 13 anos o tamanho da malha metroviária brasileira sob o controle da iniciativa privada passou de 15,6% para quase 30% considerando o total de trabalhadores empregados e eu vou abordar aqui rapidamente quatro consequências da privatização do metrô e sobretudo da CBTU a primeira ela é meia óbvia mas depois as outras três elas vão ficando mostrando o tamanho da gravidade do que está em questão então podemos avançar um pouquinho o próximo slide pode passar para o próximo também então a gente vê que primeiro aspecto esse processo de privatização no metrô ele tem evidentemente consequências para os trabalhadores do metrô o que é mais óbvio de todos os setores do transporte aquilo que tem mais perdas salariais acumuladas nos últimos 12, 13 anos são os trabalhadores justamente do sistema metroviário se a gente considerar em salários mínimos eles ganhavam cerca de 8,3 salários mínimos de remuneração média em 2006 e já despencou para 5,7 salários mínimos isso tem um peso direto da privatização nós mostramos no próximo slide por favor a gente vê a remuneração média dos principais sistemas de metrô do Brasil os maiores os que estão grifados em verde são exatamente os privados que é o metrô Bahia e o metrô do Rio de Janeiro que tem uma remuneração mais ou menos metade do que é a remuneração dos outros setores muitas pessoas podem olhar e perguntar mas isso não significa a eficiência da iniciativa privada que consegue fazer o serviço com menos custo e tudo mais a gente vai ver que é precisamente o contrário então aí vem os outros 3 aspectos que eu gostaria de destacar o primeiro deles é o seguinte chamar a atenção que a iniciativa privada jamais nenhuma situação nem no Brasil nem fora do Brasil constrói metrô ela joga pro estado a construção e depois ela quer abocanhar depois de construído pegar a licitação para operá-lo por que que isso acontece próximo slide então a gente vê o tamanho do patrimônio metroviário brasileiro que ele é muito pequeno do ponto de vista das necessidades de transporte da população mas é uma malha de recurso significativo isso aí é o tamanho do patrimônio bruto do sistema metroviário brasileiro considerando CPTM metrô São Paulo metrô Rio ACBTU e o metrô Bahia e a Transurb no Rio Grande do Sul é mais de 60 bilhões de reais tamanho do patrimônio do metrô por que que a iniciativa privada não quer construir sistema de metrô por que que eles não investem na construção do sistema de metrô porque o retorno que se tem do investimento inicial ele só se dá após muitos anos então a gente pode ver nos dois próximos slides o próximo a gente vê a arrecadação de todo o sistema brasileiro dessas mesmas empresas antes da pandemia antes de 2020 na casa dos 8 9 bilhões de reais mas sobretudo no próximo a gente vê que o lucro bruto nem é o lucro líquido o bruto mesmo o lucro de operação aquele lucro que você tem em cima da operação do sistema na casa aí de 1,7 2 bilhões de reais antes da pandemia então os empresários eles querem lucro rápido eles querem retorno dos seus investimentos no tempo mais curto possível então o sistema cujo patrimônio está avaliado em 60 bilhões e tem um lucro bruto na casa dos 2 bilhões e aqui ainda não entrou juros nada disso levaria cerca de 30 anos para ele ter o retorno do investimento então nunca o setor privado não é porque não tem capital suficiente tem capital suficiente mas eles querem retorno no curto prazo rápido agora para 1, 2, 3 anos e não o investimento que vai dar retorno do investimento inicial após 2, 3, 4 décadas então essa é a primeira hipocrisia da coisa toda a iniciativa privada não quer construir sistema de metrô não quer ampliar as malhas existentes não quer fazer investimento no sistema quer que o Estado faça e depois eles se apostam agora nós vamos ver as consequências para a população então a gente já viu que em primeiro lugar a consequência para os trabalhadores é danosa a remuneração média cai pela metade são os dados concretos as referências estão aí são todas baseadas nos relatórios anuais publicados pelas próprias empresas seja pública seja privada então o primeiro aspecto que já foi mencionado das falas que me antecederam pelo Romeu por exemplo a gente vê que o patrimônio líquido que é exatamente a diferença entre o tamanho do patrimônio do metrô e as dívidas ele cresceu muito nos últimos dois anos e tem a ver com esse processo de privatização sobretudo a Transurb no Rio Grande do Sul foi saneada para poder ser vendida então o Estado além de construir o sistema como a gente viu antes que a iniciativa privada não quer construir ele ainda paga todas as dívidas para entregar limpo para a iniciativa privada operar e ter apenas o ganho em cima do sistema e ela ao operar o sistema o que acontece a gente como já viu depois da Copa do Mundo tem dois sistemas integralmente privatizados que é Bahia e Rio de Janeiro nos dá uma boa ideia do processo então o próximo slide nós vamos ver os impactos para a população tem vários números aí mas é tranquilo de entender a gente vê que o metrô Rio e o metrô Bahia lá naquela penúltima coluna são os únicos que tem variação negativa de receita são os únicos dois privados por que que tem receita negativa? significa que para esse sistema para eles atingirem a taxa de lucro que eles consideram razoável é melhor ampliar as passagens o máximo possível reduzir o uso do sistema e assim reduzir o número de operações mas de modo a obter a maior taxa de lucro possível foi exatamente os dois sistemas privados de 2015 até 2019 para não pegar os dados da pandemia e confundir a análise foram os únicos dois sistemas que tiveram redução na sua arrecadação e no uso do sistema foram os dois sistemas privados do Brasil que é o metrô Rio e o metrô Bahia metrô Bahia operado pela CCR que inclusive vou até mencionar depois certamente mas são das candidatas que pode aparecer para comprar todos os outros demais sistemas então não sem razão o Rio de Janeiro atingiu a segunda passagem mais elevada do Brasil e a Bahia também com sucessivos aumentos para que? Próximo slide nós vamos ver justamente para manter o que interessa ao empresariado que são as taxas de lucro aqui pegamos a taxa de lucro bruto mais elevada da operação do sistema metroviário brasileiro metrô Rio e metrô Bahia na casa dos 40% de taxa de lucro bruto então é realmente muito eficiente para os proprietários da empresa mas não é para a população porque para conseguir essa taxa de lucro eles preferiram reduzir o uso do sistema reduzir a dimensão da operação superlotar o serviço elevar as passagens para as mais elevadas do Brasil e assim ganhar essa taxa de lucro bruto no caso antes do pagamento dos juros na casa dos 40% a gente vê que o metrô Bahia essa taxa saltou enquanto a receita caiu os sistemas que tiveram crescimento da receita ou seja crescimento do uso do sistema foi exatamente o sistema público então só para fazer um resumir primeira conclusão que os trabalhadores é danoso segunda conclusão a iniciativa privada não quer investir na construção e ampliação do sistema porque o retorno é muito demorado terceira o Estado ainda saneia o sistema paga todas as dívidas para poder vendê-lo e a população sai ganhando com um sistema mais eficiente não a eficiência é isso aqui a taxa de lucro da empresa para atingir essa taxa de lucro passagens mais elevadas menos operação do sistema queda da receita para levar a taxa de lucro porque para o empresário ele não quer saber o tamanho bruto que ele arrecada mas o quanto ele ganha em cada real investido então se tiver que aumentar as passagens menos pessoas utilizar cair pela metade a receita mas aumentar o retorno sobre cada real investido ele prefere fazer isso então eu queria por último pode passar para o próximo slide aí todo o debate a respeito do aspecto deficitário da CBTU e aí eu queria realmente contestar essa visão pelo seguinte de fato a CBTU como a Transurb no Rio Grande do Sul é fortemente subsidiada nós podemos ver que a CBTU ela é subsidiada em torno de 80% das suas receitas mas isso não é porque ela é deficitária porque essa subvenção ela é orgânica da CBTU porque no caso de onde opera as capitais brasileiras que tem CBTU como no caso da Transurb no Rio Grande do Sul infelizmente a malha metroviária é tão pequena que o metrô ele opera como um apêndice do sistema rodoviário então para tornar viável operar um sistema como um apêndice do sistema rodoviário tem que ter subvenção subvenção para permitir que a passagem seja um complemento da passagem rodoviária tanto que os outros sistemas não são subsidiados por que isso é importante porque nós do ILAES estamos afirmando de maneira categórica que se venderem a subvenção continua ou seja o sistema é inviável de ser operado sem a subvenção porque ela é orgânica então a subvenção nesse caso ela não é você faz a contabilidade no final deu prejuízo e o Estado tapa o buraco do prejuízo não ela é contínua orgânica e tem que ver com o fato de que o sistema metroviário aqui é um apêndice do sistema rodoviário como que isso aqui pode ser eliminado ampliando o sistema metroviário que é exatamente o que a iniciativa privada não quer fazer então para concluir para não me estender em demasia eu termino aqui mostrando que a iniciativa privada não investe porque ela não tem recurso mas porque ela não quer porque ela quer retorno rápido então a gente traz aqui os dados da CCR pode passar a CCR é uma empresa de infraestrutura brasileira que tem sido está na porta de frente da compra dos sistemas de metrô eles não apenas adquiriram o metrô Bahia em Salvador que eles operam integralmente mas em São Paulo também inclusive uma privatização recente agora do metrô São Paulo mais da metade do metrô São Paulo foi vendida a CCR fez um consórcio chamado Via Mobilidade para adquirir esse sistema essa empresa teve uma arrecadação no ano de 2019 de mais de 10 bilhões de reais preste atenção gente a CCR arrecada mais do que todas as empresas do sistema metroviário brasileiro juntas claro ela opera em outros lugares em outros setores de infraestrutura ela teve um lucro bruto de 4,4 bilhões o que é um valor assim irreal até para os padrões do capitalismo e do lucro ordinado de mercado o lucro líquido que é o que sobra mesmo só em 2019 1 bilhão e meio e foi distribuído em dividendos meio bilhão de reais para a conta bancária dos acionistas da CCR isso aí em troco de aumentar as passagens no Rio na Bahia por exemplo reduzir a operação para aumentar a taxa de lucro pode passar para o próximo a gente vê aí só para a gente ter uma ideia dessa lucratividade não é eficiência para a população e para os trabalhadores metroviários é só eficiência para os acionistas da empresa então a gente vê que a média de remuneração anual considerando todos os benefícios na CCR é de 96 mil reais anual e eles arrecadam em cima de cada trabalhador considerando só o valor adicionado descontando todos os custos segundo o relatório da prova CCR 333 mil reais por cada trabalhador empregado então a gente vê aonde está a eficiência e para onde vai a eficiência não é nem para a população que usa o sistema e tampouco para os trabalhadores que o operam tá joia por último mostro aqui para vocês o tamanho da taxa média de lucro da CCR chega aí a 73% antes da pandemia e eles chegaram a ter uma taxa de lucro como de 53% em 2020 em plena pandemia tá e por último para a gente ter uma ideia de que empresas como essa são candidatas a comprar para operar e fazer toda essa bagunça que a gente fez no sistema de transporte brasileiro eles compraram em São Paulo ainda esse ano tá joia boa parte do que pertencia ao metrô São Paulo e hoje a iniciativa privada já é a CCR pelo consórcio via mobilidade o CCR tem metade das ações já é maior que o metrô São Paulo um pouco menor só que a CPTM tá então para a gente ter ideia sendo que a arrecadação dessa empresa é maior do que a receita de todo o sistema metroviário brasileiro querem investir no metrô não querem porque querem retorno rápido para ter retorno rápido é o seguinte o Estado constrói o Estado saneia entrega para a empresa operar ganhar a taxa de lucro elevando as passagens reduzindo o uso do sistema deteriorando a condição dos trabalhadores mas é muito eficiente para os acionistas dessas empresas então a gente pode ver porque é fundamental organizar para barrar a privatização da CBTU e de qualquer outro sistema metroviário brasileiro que realmente o papel que cumpre a CCR ninguém da população nem os trabalhadores tem nada a ganhar quem tem a ganhar são só os acionistas de empresas como essa que a gente ilustra então eu agradeço enormemente a oportunidade de participar aqui da comissão de administração pública nós do ILAES Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos temos feito vários estudos como esse de vários setores da economia brasileira e vamos lançar inclusive esse ano no próximo mês um anuário econômico onde a gente tem análise de mais de 700 empresas brasileiras das maiores por setor mostrando aspectos como esse que estão por trás da atuação da iniciativa privada em todos os setores da economia brasileira então agradeço muito a oportunidade e estamos à disposição para o que for necessário nós que agradecemos Gustavo a apresentação todo o conteúdo para a gente muito importante sua apresentação ficará disponível no site da Assembleia Legislativa basta consultar esta audiência pública que estará disponível também será encaminhado pelo WhatsApp para todos os deputados estaduais nós sempre recebemos as apresentações dos convidados e aí os colegas parlamentares aqui da Assembleia todos terão esse importante estudo eu passo agora então para as considerações da Leandra Patrícia a Leandra é a advogada do Sindimetro para as suas considerações e na sequência da Leandra já vou passar a palavra para a Joana Campos que está representando a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Leandra é um prazer tê-la conosco com você a palavra Boa tarde a todos eu agradeço a oportunidade e eu eu quero só ratificar tudo que já foi dito até agora né e com a apresentação em números né pelo Gustavo e Laez isso só só demonstra o prejuízo que esse tipo de privatização traz para os cofres públicos inclusive né porque somos nós a população fomentando investindo no lucro do privado né e aí só ratificando já tudo que já foi dito eu só queria chamar a atenção para que o Robson o representante da CUT ele chamou a atenção para o que? para a questão dos empregados e a população que são os grupos diretamente afetados com a privatização desse tipo e que pagam por isso né então chamando a atenção para isso hoje os trabalhadores do não só do metrô de Belo Horizonte mas da CBTU como um todo inclusive das outras regionais eles não têm nenhum tipo de informação sobre a a o futuro do contrato de trabalho dele no caso de uma privatização né então hoje o que se busca é no mínimo uma discussão acerca do futuro do contrato de trabalho desses trabalhadores no caso de uma efetiva privatização então o que ocorre nós não temos a empresa nós não temos a união nós não temos nada que amparo o trabalhador para o que vai acontecer com o seu posto de trabalho que vai acontecer com o seu emprego né então é uma questão que já foi até judicializada né para uma apresentação de quais serão os impactos do contrato de trabalho de cada trabalhador apesar de que como o próprio estudo aí apresenta que uma 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 consequência é quase que obrigatória em processos de privatização é uma redução de direitos né uma redução de remuneração e para a população uma precarização na prestação de serviço né isso o estudo que o Gustavo trouxe para a gente ele mostra isso mas é só uma simples um simples estudo uma simples pesquisa uma simples conversa de trabalhadores que já passaram por esse tipo de processo é de simples constatação que não traz garantia e não traz melhores né então o que a gente busca principalmente hoje os trabalhadores do CBTU são informações concretas sobre o seu futuro na empresa sobre o seu contrato de trabalho sobre o seu emprego porque o que acontece hoje é que os trabalhadores não tem informações concretas sobre isso e a todo momento a mídia dispara informações notícias só mesmo hoje a gente recebeu aqui inúmeras reportagens de políticos falando que em poucos dias o processo de privatização do CBTU ele está realizado né então o que acontece hoje na categoria é que as pessoas não sabem o seu futuro dentro da empresa o que vai acontecer amanhã né então como eu falei é uma questão que já foi até mesmo judicializada e sequer desta forma nem a empresa nem a união se dignou a vir e chamar a representação para ao menos cientificar das fases do procedimento então isso é grave né isso demonstra que o trabalhador nesse caso e mesmo a população quando a gente falar que é o destinatário do serviço ela é colocada de lado não se interessam por isso porque é de menor tamanho para eles né então o que se quer agora é investir é dar um aporte bilionário no sistema que quem vai lutar com isso é a iniciativa privada né e aí no caso população e trabalhador que seriam os grupos que diretamente são afetados com isso eles são eles estão em segunda em segundo grau ou até menor grau de importância nisso né então já de novo ratificando tudo que foi dito aqui sobre uma privatização principalmente uma empresa que presta um serviço público não é uma empresa que possui uma atividade econômica né ela existe para prestar o serviço público principalmente para uma parcela da população que mais precisa né e aí trazendo a atual situação econômica do país então é até um pouco contraditório se falar em privatização se falar em aumento de tarifas se falar em redução de garantias e remuneração no momento em que a população precisa de maior intervenção do Estado na vida deles precisa de maior auxílio a gente tinha que estar falando aqui de uma tarifa social ou de benefícios para um desempregado que não tem como pagar a passagem de um estudante que está voltando às aulas presenciais né e a gente está aqui discutindo um processo de privatização que a gente sabe que vai retirar direitos que a gente sabe que vai aumentar tarifas né então o que a gente quer chamar atenção aqui para o processo para a afetação disso na população em si e também para alertar sobre o descaso que os trabalhadores estão sofrendo tanto da empresa quanto da união porque em nada participa o empregado por meio de representação mesmo que em legislação específica isso esteja amparado né tem uma legislação a lei de descentralização que prevê a constituição de grupos né um grupo de estudo com a participação de entes como governo federal como estadual e municipal mas também de representantes da população claro a população usuária né aquela que quem é que é o destinatário de serviço e também representação de trabalhadores e isso até o momento não foi feito já foi solicitado o estudo de impacto inclusive tem uma assentrante né sobre isso mas até o momento nada sobre contrato de trabalho nada foi dito então eu chamo atenção aqui para isso e é um alerta também inclusive é uma denúncia né que fazemos aqui sobre esse desrespeito com a classe trabalhadora aproximadamente 5 mil funcionários e a gente fala então de até mais de 5 mil famílias que são afetadas diariamente sobre esse descaso e que hoje estão em busca de informações concretas em busca de participação e isso é inteiramente indeferido e cerceado pela pela administração né enquanto união pelo governo federal inclusive já buscamos informações com os governos municipais que seriam hoje em BH contagem em Belo Horizonte e eles informam também que em nada estão sendo participados sobre esse procedimento então a gente vê que existe o intuito de não colocar esses interessados na discussão de uma possível privatização o que? porque esses entes essas representações eles vão trazer informações que desmascaram todo o cenário que foi criado para trazer a falácia de que uma privatização vai resolver os problemas do serviço de transporte passageiros de grande massa nas capitais o que não é verdade a gente já cansou de ver de ouvir e de ser demonstrado até em números como o Gustavo trouxe aqui então eu só queria fazer esse adendo para a situação dos trabalhadores nesse momento não só em BH mas nas demais regionais essa insegurança essa instabilidade que inclusive provoca até evasão de mão de obra porque hoje hoje em dia o empregado ele fica ele tem essa instabilidade ele tem essa insegurança do futuro dele na empresa e começa a buscar opções então isso inclusive traz uma evasão evasão de mão de obra e até uma evasão de capacidade técnica então é um prejuízo um prejuízo para a população a gente está falando de horário a gente está falando de dinheiro público destinado para lucro privado e a gente está falando também de famílias então é um adendo que eu queria fazer aqui e agradeço novamente a possibilidade de participar obrigada nós que agradecemos Leandra Joana eu só vou inverter para a gente ouvir o Afonso que o Afonso é ex-engenheiro da CBTU trabalhador e na sequência nós vamos ouvi-la e na próxima reunião os questionamentos apresentados pelos convidados nós vamos apresentar em forma de requerimento para dar continuidade às discussões Afonso seja bem-vindo participar aqui conosco com a senhora a palavra Bom dia a todos eu gostaria em nome da nossa deputada Beatriz Serqueira cumprimentar todos os parlamentares presentes gostaria em nome do Romeu dos sindicatos metroviários não é cumprimentar os trabalhadores da CBTU e os demais representantes da CUT e o sindicato de Alagoas e aqui presente em nome do superintendente gostaria de cumprimentar o superintendente Marcos Marques que não está parece que não está mais presente e em nome dele cumprimentar os usuários do sistema e em meu nome cumprimentar todos aqueles que estão assistindo essa palestra Bom essa audiência pública perdão eu gostaria de levantar alguns pontos com relação a essa situação do que que impacta na população sobre essa questão da privatização primeiramente é bom informar que eu não represento a empresa e eu não sou ex-engenheiro da empresa eu sou engenheiro da empresa estou em home office devido a comorvidades enfim mas estou nativa e trabalho na CBTU é importante colocar aqui para começar que o que foi colocado aqui pelo Gustavo com relação a investimentos esses investimentos são muito bem vindos ao metrô faz muito tempo que nós não temos investimentos os últimos investimentos nossos foi a compra de 10 trens que faz mais de 10 anos foi na época do governo Dilma ainda os nossos sistemas o resto do nosso sistema está com 30 anos aí de uso e não temos recursos para poder modernizar o sistema precisamos desses recursos bom aí aí o que que acontece acontece como o Gustavo falou que apresentaram um volume de recursos de 3.8 milhões de reais bilhões de reais 3.8 bilhões de reais como o Rogério Correa levantou e é um é um número assim meio cabalístico porque você não entende muito bem desses 300 milhões dessa entrevista que o Rogério citou desses 3.8 bilhões se vocês forem ver lá embaixo lá está escrito 1.6 bilhões para sanear CBTU que isso é colocar os elevadores as escadas rolantes tudo para funcionar pagar as contas as dívidas etc está entendendo isso é 1.6 bilhão e 1.2 bilhão é para construir o barreiro observe que 1.8 mais 1.2 não é desculpe 1.6 mais 1.2 dá 2.8 bilhões e não 3.8 bilhões então quer dizer na própria matéria nós já perdemos 1 bilhão de um parágrafo para outro porque num parágrafo fala em 3.800 e o outro diz que é 1.2 mais 1.600 bilhões então aí é 2.800 então é um número que é um pouco cabalístico vamos dizer assim mas precisamos desses investimentos faz muito tempo que nós não temos desses investimentos não é para vocês terem uma ideia o custo da CBTU hoje em dia está em torno de 15 15 milhões por mês olha esse valor é um valor que é possível você atingir e ser super habitável no meu pensamento mas tem que ser feito investimento desses 15 vocês têm uma ideia gente desses 15 milhões meses que o metrô gasta cerca de 60% é folha de pagamento e 40% é para o sistema aí você fala assim pô mas 60% é folha de pagamento então a CBTU está inchada está entendendo está sobrando empregado para tudo quanto é lado negativo não é isso o problema não é esse o problema é que o valor de investimento é muito pouco dentro desses 15 milhões a folha de pagamento o nego não pode reduzir a não ser com demissão de empregado como os empregados têm instabilidade ele não pode mexer na folha de pagamento então ele reduz os custos de investimento da manutenção então nós ficamos com manutenção precária escada rolante elevador que não funciona e etc e tal e esses recursos vêm para salinhar isso aí e colocar a empresa bonitinha para transferir para a iniciativa privada esse é o grande jogo e por que que a iniciativa privada não investe ora se eu posso ter alguém que invista para mim e eu fico observando o governo federal faz um investimento sei lá de 10 bilhões está entendendo porque a iniciativa privada não tem esse dinheiro mas a iniciativa privada pode comprar isso aí por 10% então o que que acaba acontecendo a iniciativa privada ela espera o governo federal investir verifica se o sistema tem lucro ou se não tem está entendendo e compra aquilo por micharia está entendendo por valor simbólico está entendendo basicamente com toda a depreciação isso é um trem nosso que foi lá de 30 anos atrás ele entra no sistema valendo um real é esse o tipo de coisa que acontece nessa situação toda mas nós temos alguns problemas ainda que não foram solucionados para a privatização do metrô melhor vamos falar primeiro na estadualização por que? porque o governo federal ele não pode privatizar ele vai ter que transferir para o estado de Minas Gerais o sistema e aí sim o estado de Minas Gerais vai tentar privatizar pelo que a gente observa na política do centro só que nós temos alguns problemas o primeiro significa o seguinte o que realmente está sendo transferido para o estado olha a faixa de domínio do metrô de Belo Horizonte da CBTU a CBTU separou da rede em 1985 se eu não me engano está entendendo? e não foi feita a divisão patrimonial da rede da CBTU isso é o que que é carga o que que é passageiro o que que é a faixa de domínio da FCA ou MRS o que que é a faixa de domínio do metrô isso não está registrado isso não tem registro físico disso porque naquela ocasião a rede ia gastar muito dinheiro em topografias etc depois a rede entrou em privatização em 98 também não foi feita a transferência o melhor o levantamento de qual é o patrimônio físico que nós temos então o que nós temos aqui é o seguinte do lado direito ao metrô do lado esquerdo é a rede que hoje deve ser DENIT mas como isso aí não foi fisicamente transferido da rede para a CBTU não se sabe exatamente o que é isso deu muito problema inclusive no Rio de Janeiro por quê? porque acontecia invasões chegava lá o mandato de segurança você perguntava a prova que esse terreno é da CBTU não tem prova porque não tem registro físico em lugar nenhum está entendendo? então eu acho um absurdo e aí vai a pergunta tanto ao Ministério Público Federal Estadual Tribunal de Contas do Estado Tribunal de Contas Federal da União o que que realmente está sendo transferido para o Estado entendeu? porque não se tem limite não se sabe qual é realmente a faixa de domínio que está sendo transferido se sabe que tem uma leva para um lado e outra leva para o outro não se sabe mais nada além disso tá entendendo? então o que que o Estado está recebendo? ninguém sabe bom então isso é um dos problemas que eu vejo que isso aí no mínimo tinha que ter sido feito um levantamento para dizer o seguinte olha a faixa de domínio é essa entendeu? é isso que está sendo transferido para o Estado isso não está acontecendo bom esse é um problema que eu vejo que como é que o Estado resolve esse tipo de situação a outra coisa que a gente observa também é a questão dessa manobra das tarifas não é? olha só é antes da pandemia a gente tinha cerca de 4.6 milhões de passageiros por mês tá? a tarifa única nossa é em torno de hoje é 4,5 reais não é? pois então se a gente multiplicasse e em 2020 era 4,25 se a gente multiplicar isso aí pelo número de usuários que a gente teve no sistema tá? eu vou encontrar um número em torno de 18 19 milhões de reais o que mostra teoricamente que meu sistema seria viável isso é com os 16 os 4,6 milhões de passageiros é uma tarifa de 4,25 se você multiplicar você vai ver que dá muito mais do que os 15 milhões em média que a gente gasta aqui por mês tá? contudo existe uma mágica aí que nós não entendemos que é o mesmo problema que a BH Trans tá tendo com relação às câmaras de compensação se a gente pegar todo o volume de dinheiro que a CBT olha só tarifa única é a menor tarifa que nós temos que hoje tá 4,50 o ano passado tava 4,25 essa é a menor tarifa bom quando a gente entra no sistema de câmara de compensação etc, etc, etc e verifica quanto que o metrô recebeu de dinheiro com as tarifas cobradas e divide isso o dinheiro pelo número de usuários a gente chega no valor de 2,83 o valor da tarifa média que é o que a gente considera isso é o que eu recebi de medir pelo número de usuários da 2,83 tá? quanto antes da pandemia que o volume de integração era muito maior o nosso a nossa tarifa média era muito menor tá? era cerca de 1,98 se eu não me engano tá entendendo? 1,98 o que que significa isso? o que que significa isso? significa o seguinte se eu multiplico agora esse número por essa tarifa média eu sou enviado mas por que isso? cadê o controle social dessa questão tarifária? tá? tanto pra ônibus tanto pra metrô querê o controle social disso como que isso acontece? porque isso é um número mágico estão acabando com a BH Trans porque ela tá querendo ter esse controle da bilhetagem pra ver quanto que é como é que funciona isso né? porque isso é uma caixa preta que tá na mão toda da iniciativa privada essa questão dos bilhetes então isso pra nós é um problema que tem que ser observado e se possível né? tomar um pouco mais de conta dessa questão das compensações pra verificar se os números são esse mesmo porque se não existe controle social a gente tem que acreditar que esse valor é um valor que está certo né? então esse é um problema o outro problema que a gente tem é a questão da concessão né? quem concede fiscaliza não é? quem é que vai fiscalizar o sistema do metrô de Belo Horizonte se ele tá andando de acordo se horários estão sendo cumpridos se não tá tendo acidente e isso e aquilo mais quem que é? tá? é a secretaria essa infra? é? é essa infra que vai cuidar disso? aí eu pergunto pra vocês essa infra que concede ou que fiscaliza os três turísticos de Minas que são intermunicipais deveria ser porque se o sistema se o serviço de transporte é no âmbito do estado é responsabilidade do estado é responsabilidade do estado e não da NTT tá entendendo? supervisionar conceder e supervisionar e fiscalizar esse tipo de serviço nós temos os três aí turísticos aí em São João Del Rey em Tiradentes enfim lá em Passa 4 em São Loure vários três turísticos que quem é que que concede que fiscaliza é essa infra? não é a NTT a NTT tá fora do 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 das atribuições dela a fiscalizar no estado porque pela constituição as atribuições federais são para serviços serviços de transporte não tem nada a ver com infraestrutura são serviços de transporte intermunicipais interestaduais ou internacionais então trenzinho de ouro preto a Mariana de São João Del Rey a Tiradentes é intermunicipal estadual é o estado que tem que olhar não é a NTT o estado olha eu acredito que não eu acredito que não porque até a última informação que eu tive esses três são todos eles supervisionados e e outorgados pela NTT não é pelo secretaria não é para ser infra não é pelo estado não é que deveria ser então o estado vai ter que arrumar um órgão que vai fiscalizar esses sistemas que ainda tem que ser montado estruturado enfim ele tem que resolver essa situação porque se não quem é que vai fiscalizar porque é uma obrigação de quem concede fiscalizar e isso a gente não vê muito essa situação no estado bom então nós já temos também esse segundo problema não é a última situação que a gente vê também são com relação aos contratos de concessão onde você estabelece o reequilíbrio econômico financeiro isso é o que pega para a população está entendendo e é o que o estado acha que vai sair fora o que significa isso todo contrato de concessão de serviço público tem uma cláusula que chama cláusula de reequilíbrio econômico financeiro o que é isso exatamente bom eu vou dizer o que que é quando se está para privatizar alguma coisa se faz um estudo igual o BNDES está fazendo aí o BNDES descobre que para poder ter uma atratividade maior de usuários etc 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 tem que ser a exemplo tem que se investir um bilhão tem que se investir um bilhão beleza então se o BNDES calculou se eu investir um bilhão eu vou ter uma atratividade e vou ter uma demanda de passageiros satisfatórios só que desse um bilhão tá novecentos é da União cem milhões é a contribuição da iniciativa privada só que nesse estudo se calcula a taxa interna de retorno do investimento privado tá aí se calcular a taxa de retorno do investimento privado é dez por cento ao ano ou quinze por cento ao ano depende do estudo quando se assina o contrato aquilo é uma causa da pétria aquele valor daquela taxa de retorno ele tem que ser garantido tá de alguma forma ele tem que ser garantido porque a iniciativa privada tá colocando dinheiro e ela quer garantir o retorno dela não é então isso é uma é uma situação que ela ocorre e o que que acaba ocorrendo né nesse aspecto se há um desequilíbrio econômico financeiro igual a pandemia por exemplo vocês podem observar o que aconteceu nos ônibus né como os contratos de concessão tem né nego fala assim ah é é é é nego tem um termo que nego fala segurança jurídica a segurança jurídica do contrato na verdade é esse contrato é essa cláusula por quê porque essa cláusula diz o seguinte se o o o retorno for menor do que a taxa de de retorno acertada no contrato alguém tem que pagar ou é o estado ou é o usuário só que na área de transporte nós temos aí um paradigma por quê porque se aumentar o bilhete eu demanda eu derrubo a demanda e aí começa o cachorro a correr atrás do rabo então aí não vai adiantar então quem é que tem que complementar vai ser o estado então se houver prejuízo na pandemia é o estado que vai ter que colocar o dinheiro não tem outro jeito tá entendendo é porque ah mas foi privatizado foi mas se der prejuízo ao contrato o estado tem que bancar tá como é que está acontecendo agora quem é que está bancando quem está bancando agora é a união tá se amanhã esse sistema nosso for privatizado tá e cair de 4.6 milhões de passageiros por dia para 1.7 milhões como acontece hoje tá entendendo quem é que banca esse prejuízo da diferença é o estado porque o usuário não aguenta o usuário vai sair do sistema ele vai a pé de bicicleta etc mas não aguenta pagar mais a tarifa e nem os empresários quanto mais pagar o vale de transporte para ele então é um problema que é muito danoso por outro lado essa situação acaba acaba com 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 o empresariado interessado que isso aconteça porque para ele é lucro sempre vai ser lucro tá entendendo ele não vai ver o problema de prejuízo de se está sendo o serviço está sendo fornecido bem ou mal tá entendendo isso é fiscalização que tem que fazer tá e isso a gente tem observado que é um problema muito da fiscalização às vezes não atuar de forma correta nesses tipos de sistemas não é então é uma situação que para mim é uma situação que tem que ser vista a outra coisa é voltando aqui um pouquinho aquela questão dos trabalhadores lá e os recursos que estão sendo recebidos muito dentro do que a Leandra falou né a nossa expectativa é que esse recurso venha e que a gente aplique esse recurso a gente nem sabe se somos nós empregados do metrô que conhecemos o sistema que vamos trabalhar nessa nessa melhoria né do sistema apresentado até ser privatizado ou se vão ser transferidos demitidos e a iniciativa privada vai tocar é uma incógnita muito grande para os trabalhadores esse tipo de situação quer dizer a gente não sabe eu como engenheiro não sei se a gente vai participar da expansão do barreiro se a gente vai participar da melhoria do sistema da rede aérea de subestações e coisas nossas a gente não sabe se vai participar disso tá entendendo então é uma situação que para nós ela traz espécie bom então o que que a gente repara nisso aí é nas questões das privatizações o Rio de Janeiro é um grande exemplo que a gente tem foi uma grande vergonha não é a gente a CBTU transportava cerca de 1.2 milhões de passageiros por dia quando privatizou isso aí caiu na faixa dos 100 150 depois foi 400 hoje a gente está transportando 750 mil passageiros por dia só não chegou a um milhão não chegou que a CBTU transportava por quê? porque problema de tarifa problema de desativação de sistemas e etc etc então isso acabou vamos dizer com a privatização dessa forma e mesmo assim a supervia está querendo entregar a concessão porque para ela isso aí é inviável não é então aí é uma forma dela pressionar o governo de arrumar um recurso a fundo perdido para que ela possa acertar suas contas no Rio de Janeiro específico não sei se vocês observam isso mas sempre em época de eleições de governo etc e tal a Light ameaça de cortar a energia do metrô da supervia porque eles não pagam a conta de energia aí vem o Estado correndo atrás para poder segurar a onda para ele acertar com a Light isso é o que acontece no sistema como um todo não é então o que que nós temos ainda para poder colocar nós temos que colocar essa questão da importância social da tarifa e do metrô tá e vamos levar aqui uma uma informação para o governo de Minas Gerais ou para a União que é o seguinte o Piauí o Piauí o Estado da nossa federação ele mantém ele mantém o trem metropolitano de Teresina tá em dimensões menores do que o nosso mas são trens da Bom Sinal que já está sendo usado pela CBTU lá em lá em Recife enfim é a companhia metropolitana dos trens companhia metropolitana de transporte público então isso é o metrô do Piauí o sistema do Piauí é mantido pelo Estado o Estado é mantido estatal e com detalhe a tarifa a tarifa do metrô lá no Piauí é um real enquanto que a tarifa de ônibus é quatro reais então olha a importância do sistema metropolitano com a tarifa social um real conclui-se que nesse ponto a gente já pode observar que o melhor para o usuário é manter um sistema estatal com tarifa social porque isso é o que o cidadão não tem culpa dele ser pobre e morar 200 quilômetros do posto de trabalho dele você tem que arrumar uma forma dele ir e vir que não seja importante seja para a indústria ou seja para o empregador nem para o trabalhador então fica essa pergunta se o governo do Piauí aguenta bancar o trem metropolitano deles estatal por que Minas Gerais a segunda ou a União ou Minas Gerais que é a segunda economia do país do estado do país não aguenta bancar o metrô de Belo Horizonte eu acho isso um absurdo uma falácia e com esse exemplo do Piauí a gente vê que tudo é possível o sistema deles é melhor é menor não é menor do que o nosso é lógico é proporcional ao que ele tem mas ele é estatal e custa um real isso que é importante enquanto o nosso aqui está 4.5 está entendendo enfim essas são as situações então nós vemos que o seguinte é câmara de compensação são os pontos limites que vão ser transferidos para o estado limites da propriedade da faixa de domínio da faixa de domínio nós temos a questão da compensação tarifária de descobrir como é que essa mágica funciona que a minha tarifa cai para 1,98 uma média recebida da minha arrecadação se eu dividir pelo meu número de usuários cai a esse valor está entendendo temos que ver essa situação dos trabalhadores como vão ficar se vão ser demitidos não vão se eles vão participar da como foi colocado aqui da limpeza ou saneamento do metrô ou da nova ou dos novos equipamentos que vão ser comprados e vão ser instalados e que o estado deva manter isso aí dentro do do sistema estatal por quê? por causa da tarifa social e porque se ele for observar direitinho isso aí ele não vai ter muita despesa ele vai ficar no zero a zero agora se houver prejuízo de pandemia o estado pode estar certo que ele vai devido a cláusula de reequilíbrio econômico financeiro ele vai ter que bancar porque como eu falei aumentando mais a passagem o sistema perde usuário e essa complementação não se fecha e aí aquele a taxa de retorno do investimento vai ficar prejudicada e aí certamente o estado vai ter que entrar então existem problemas para o próprio estado além do que ele vai ter que montar uma estrutura que fiscalize não só o metrô mas também os outros três de passageiros que estão pelo estado sendo gerenciado sendo outorgado fiscalizando também no ITT Afonso eu precisaria que o senhor concluísse porque nós ainda temos mais uma convidada obrigada então era só o que eu tinha para dizer no momento e encerro aqui a minha fala e agradeço mais uma vez a oportunidade de ter participado muito obrigado Obrigada Afonso pela sua discussão pela sua contribuição eu vou passar agora para a contribuição da Joana Campos a Joana está aqui representando o secretário de estado de infraestrutura e mobilidade Joana agradeço a presença agradeço a presença durante toda a audiência começou por volta de 10 e 30 da manhã te passo para suas considerações no primeiro momento eu queria agradecer em nome do secretário Fernando Marcato a participação aqui nessa audiência gostaria também de reforçar a importância desse espaço de discussão dessa questão que é o metrô essa questão de mobilidade urbana tão importante que a gente tem hoje a situação do metrô a gente está passando por uma crise de mobilidade que foi agravada com a pandemia e dizer que todas as considerações que o Afonso falou eu acho que são considerações muito importantes todas as considerações que foram feitas aqui vão ser passadas passadas para o secretário passadas para o BNDES que é quem está coordenando o trabalho e dizer que em relação a concessão e a privatização do metrô esses estudos estão sendo desenvolvidos no âmbito do governo federal então é o governo federal que vai ter a palavra final os estudos estão sendo desenvolvidos agora então mais para frente que vai ter essa discussão e chegar a essa conclusão e que a CEINFRA está acompanhando os estudos então a CEINFRA ela está acompanhando a qualidade dos estudos operacionais técnicos operacionais que estão sendo tratados agora para garantir essa qualidade garantir que se for fazer realmente o projeto que tenha qualidade aumente a qualidade do metrô com a requalificação e extensão da linha 1 até o Novel Dourado e com a criação da linha 2 e aumente também as integrações olhando para a questão social a questão da tarifa as migrações do metrô com os outros modos de transporte da região metropolitana é isso que eu tenho para falar obrigada Joana obrigada o Miguel Marques superintendente da CBTU superintendência de trens urbanos de Belo Horizonte esteve conosco durante toda a audiência ele teve que se ausentar em função de uma outra reunião previamente agendada todas as contribuições trazidas com questionamentos o próprio Sindimetro quer solicitar alguns documentos da CBTU nós o faremos através de requerimento que será requerimentos que serão apresentados e votados em reunião posterior da comissão porque esse momento de audiência a gente não não vota requerimentos então serão recebidos e votados em reunião posterior eu quero agradecer agradecer então a vereadora Isa Lourenço vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte com quem nós temos um compromisso de parceria nas lutas mais uma vez agradecê-la pela presença conosco agradecer e parabenizar pela luta o Romeu que é presidente do Sindimetro sempre presente fazendo todas as lutas necessárias agradecer a presença do Robson que é que representou a Central Única dos Trabalhadores agradecer a presença do Marcos Feijó diretor dos Metroferroviários de Alagoas que nos trouxe um importante relato do que tem acontecido onde privatiza André Xavier da co-vereador da coletiva representando o bloco esperando o metrô presença o Afonso ex-engenheiro da CBTU deputado federal Rogério Correia esteve conosco também a advogada do Sindimetro Leandra Patrícia o Gustavo pesquisador do Instituto Latinoamericano de Estudos Socioeconômicos que também esteve conosco e agradecer a presença da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade que é uma presença para a gente importante considerando a atuação do governo do Estado considerando que recentemente dos recursos do crime da Vale em Brumadinho daqueles recursos que passaram pela discussão de crédito adicional no orçamento do Estado parte desse recurso está destinada ao metrô então é uma luta inclusive o investimento público num equipamento para permanecer público e daqui nós seguimos fazendo as lutas necessárias e fazendo a fiscalização necessária então agradecer a todos nossa audiência cumpriu plenamente o seu objetivo mas antes disso nós temos duas participações que eu vou registrar do Samuel de Belo Horizonte não a privatização e sim ao direito ao transporte público de qualidade e do Daniel também de Belo Horizonte o governo do Zema tem uma previsão orçamentária para custear a outorga da CBTU ao Estado nós faremos o questionamento ao governo do Estado por meio de requerimento porque formaliza e nos dá condições inclusive de ter novos documentos eu passo antes de encerrar para as considerações finais do Romeu obrigado Bia obrigado a todos agradecer aqui a paciência e o tempo disponibilizado por todos aqui tanto remotamente quanto presencialmente mas a privatização seja do metrô ou de qualquer outro serviço público ele é um tema muito complexo e que demanda tempo mesmo para discussão para poder explicar melhor para todos principalmente para a população quais são os seus impactos eu gostaria eu gostaria aqui de já seguindo a linha do nosso companheiro deputado Rogério Correia de se chamar uma audiência pública lá em Brasília que nós já temos alguns questionamentos para fazer para o governo federal porque a informação que nós temos e aí a gente precisa ter isso de forma oficial do governo federal é que já está sendo preparado a criação que foi anunciada inclusive pelo senador Carlos Viana pelo ministro de desestatização pelo secretário de desestatização do governo federal é a criação de uma empresa que vai ser só uma empresa fictícia vai ser a já tem até nome é a VD MG uma empresa estatal federal uma empresa federal que ela vai servir unicamente para receber os ativos da STUBH que vai se tornar uma subsidiária da CBTU a STUBH vai deixar de ser uma superintendência assim como as outras unidades da CBTU vão se tornar subsidiárias a CBTU administração central hoje torna a HOLD que vai ser e essas subsidiárias vão pertencer a essa HOLD e vai haver uma cisão patrimonial de cada uma dessas subsidiárias e essa empresa a VDMG que seria veículo de desestatização de Minas Gerais ela já existe inclusive recursos que o governo pretende enviar o governo federal na ordem de 4 milhões de reais são informações que chegou para a gente para poder manter a estrutura de uma empresa que não vai fazer nada ela vai só existir ela vai ter um conselho ela vai ter uma diretoria que vão receber salários essas pessoas vão receber salários e ela só vai existir porque ela só vai poder vai ser um elo de transição entre o governo federal o governo de estado e a iniciativa privada e ela só vai receber o que eles chamam de ativos o passivo não vai só vai receber o patrimônio aquilo que gera vantagem financeira para a iniciativa privada então a gente precisa fazer esses questionamentos lá com o companheiro Rogério Corrêa na na Câmara Federal para poder questionar ao governo federal como é que ele pretende criar essa empresa ele vai passar por cima da legislação ele vai fazer isso por decreto e por que destinar 4 milhões de reais sendo que nós aqui hoje no metrô estamos precisando de peça para poder manter o sistema funcionando o sistema está precarizado recursos esses seriam muito bem vindos e muito bem utilizados dentro do nosso sistema agora o dinheiro para criar empresa para servir cabide de emprego eles estão querendo mas para poder melhorar o sistema para a população e as condições de trabalho do nosso trabalhador não tem dinheiro dinheiro para poder encher o bolso da iniciativa privada isso tem é 4 bilhões 3 e tanto 4 bilhões mas para poder fazer o governo mesmo fazer a CBTU mesmo fazer a ampliação modernização do sistema isso também não tem então a gente está vendo que a destinação dos recursos públicos estão sendo mal feitas e prevalecendo o interesse privado em detrimento do interesse público ou seja a população é que vai pagar a conta obrigado companheira Bia mais uma vez obrigado a todos aqui e que essa luta ela só está começando e a gente tem certeza que nós não vamos permitir que mais esse patrimônio público do povo mineiro do povo brasileiro seja entregue aos interesses privados obrigada Romeu nós também podemos requisitar essas informações junto ao governo federal então nós vamos apresentar aí em forma de requerimento na próxima reunião da comissão para que a gente se some a essas discussões a presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da assembleia legislativa assim como as apresentações que tenham ocorrido requerimento requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e o horário da reunião cumprida a finalidade desta reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares os convidados determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde para todos nós igreju para o spiritmadrel para que a gente